É, a gente é pica. É isso, é isso. O Recife, o Recife, o Recife, o Recife. É mesmo? É, a gente tem essa... Ah, é isso a característica? A gente tem essa soberba nordestina que a gente fala que nós somos os melhores. É, a gente tem isso. Então isso é xismo. A gente tem o que é... A gente tem a maior avenida em linha reta, tá ligado? A gente tem o... Ah, é baseado em conquistas da cidade ou baseado em quê? Não, a basear a gente tem muito o... Um bairrismo, principalmente dos artistas. Vocês são tijucanos, assim, né? Porque o tijucano... Tijuca é engraçado isso, é um bairro que tem um bairro... É, exato. É um bairro que é muito forte. Realmente é um bairrismo. Surgiu o bairrismo daí. Não tem o Copacabanense, né? Não tem. Não tem o Vila Madala e Nense. É só... É só na Tijuca. O Recife tem muito isso, a gente fala. Não, a gente tem o Chico. O Recife tem... Chico Sainz. Chico Sainz. Mas e um cara que tem Chico Buarque? Ele ganha? Qual o Chico que ganha? O Sainz. Chico bem. Sainz. Chico Sainz é mais que eu braria. Chico Anísio. Dois mil reais numa mesa. E o Chico Anísio. O quê? Chico Anísio. Você faz hoje o que você faz com o Chico Anísio também. Chico Anísio? Chico Anísio. Ah, tu quer comparar o Chico, é isso? É, lógico. Senhoras e senhores, esse é um dos artigos mais esperados de todos os tempos. Eu não falo isso pra todos, né, Marcão? É, nunca ouvi tu falar isso, não. Porque eu estou aqui... Não, eu não falo, mano. Eu falo só... É sério. Isso aqui é esperadíssimo, porque eu estou tentando falar com você. E eu entendo, porque você está com uma agenda muito cheia. E quando meus amigos não estão podendo vir tirando o Tiago Ventura, que não vai em nada que eu peço, e fica aqui a indireta, porque o Tiago Ventura... Eu conto com a roupa dele, né, mano? Você pode rasgar que você vai ganhar uma da Insider já, já. Essa é a minha indireta. O Tiago Ventura, você chama, nunca pode. O Tiago? Não pode, nunca pode. Eu vou falar pra você, o Tiago Ventura é o cara que tem a maior agenda do Brasil, mas está sempre fumando maconha com pessoas, tipo Marcos Os Mion, o Marco Lu... Ele fumou o Mion na Chacrona? Não, não fumou. Na Chacrona? É. Já foi na Chacrona? Fui chamado e também não fui. É lógico. Não foi no... Não vai no meu almoço? Não tem. Não tem. Eu sou magoado. Entendi. Bom, Rodrigo Marques, a gente... Cara, eu queria criar um agismo sobre Recife, que eu acho que é um tema que você fala Eu gosto. Mas eu acho que tem assuntos que a gente vai acabar intercalando, dispensa apresentações. O Rodrigo Marques, além de ser um excelente comediante, é um amigo pessoal. Obrigado, meu amigo. Você sabe disso. Parece um Jô, né? Parece um Jô, legal. Estou começando bem? É, excelente comediante. Uou! É, parece... É, mandei bem? Mas o Jô ia começar a falar umas coisas intelectuais que não é pra gente. Você pode tentar. É. Mas antes eu preciso... Já que falamos de Tiago Ventura, eu vou falar de uma roupa muito melhor do que a marca do Tiago Ventura, que é a Insider. Palmas pra Insider. Que paga as contas aqui. A Insider é aquela que não pega cheiro, não pega nada? Maravilhoso! Eu soube disso. Velho, é isso daqui, querido. A Insider tá apoiando vários projetos de comédia, acho que moda. A Insider é o seguinte, você viu que eu peguei de qualquer jeito? Você pega a camiseta, vou até te mostrar, você pega a camiseta aqui da gaveta, você coloca no corpo, Rodrigo Marques, ela desamassa. Ela desamassa. Essa é minha? Não, a sua tá aqui. Eu vou ganhar uma? Vai. Aí, ó. Tá porra! Adorei, obrigado pelo presente. De verdade, isso daqui é tua. Aliás, se você ver... Pô, bonito o envelope, hein? É, o envelope, e o que tem dentro também é bom. Agora eu vou te mostrar um negócio aqui que você vai adorar. Esse aqui é só pra vestuário. É pra mostrar pra galera que isso daqui eu não tô mentindo, e isso daqui é importantíssimo. Isso daqui é muito legal, faz isso aqui. Isso daqui é maluquins. Isso daqui é maluquice. Tá vendo esse boné aqui, ó? Peraí, tô me molhando. Não, não, não. Aqui, ó. Ó o que acontece com esse boné, ó. Água não fica. Resistente a água. E permeável. Caralho, que doideira. Não é maneiro? É, eu já vi isso num carro uma vez. Pois é, só que fizeram em boné. Porra, isso aqui, uma vez o cara mandou eu fazer isso no meu limpiador de parabrita do meu Fiat Uno. Ele falou que se eu passasse o tabaco do cigarro, água ia escorrar. Se você passasse um boné da Insider. É, então é isso. Isso aqui pode ser, isso aqui no futuro vai ser parabrisa de carro, pô. Exatamente. Os caras vão passar, o brasileiro já vai usar. Imagina, isso aqui na chuva evita molhar o cabelo. Exatamente. Evita molhar o cabelo. Sensacional. Eu preciso falar da cueca da Insider que o Rodrigo Marques, ele tem uma bela de uma bola. Eu sei que ele tem. Ah, é? Já saiu por aí. Já recebeu. A sua bola é boa. A bola? Eu já fiquei sabendo que sua bola é boa, que você tem um pênis grosso com uma bola abacate. É, diz que tua bola... A bola abacate... Você viu mexendo que estão deixando? Não. Até agora não cortaram. A bola abacate necessita uma cueca da Insider que ela, ó, acopla. Um abraço. Maravilhoso. Tem aí. Tá aqui dentro também? Não vai botar agora que eu não quero ver a sua bola. Obrigado, Insider. Tamo junto. Olha, linha feminina, linha masculina dos pés à cabeça, cupom de desconto Maurício12. Já garante, nunca deixe uma mulher comprar sua cueca. Seja homem. Esse homem é o que eu queria. Maurício12? Maurício12 é 12% de desconto. Não é que é Ciro. Galera, Maurício12. Eu pensei por que é 12. Por uma Recife, melhor. Não, eu queria... Pô, você pra mim... Cara, é inevitável. Igual eu fiz com o Danilo, né? Eu entrevistei o Danilo e o Danilo, por ser meu amigo pessoal, eu começo aquela coisa tipo, quero falar sobre apresentador de TV e quando eu vejo eu já tô elogiando o cara e falando sobre a nossa amizade, assim. Então antes de começar a falar sobre Recife, eu preciso te elogiar porque eu acho você um cara muito legal e a nossa história é muito curiosa, né? porque de alguma maneira a gente começou meio junto ali, né? Você foi o cara que assiste... Eu lembro que eu participei do... Você eleceu no humor? Não, do Risadaria. Do Risadaria. Ah, é verdade. Era na época que o Risadaria fazia aqueles concursos de comediantes iniciantes. Aí eu fui pra Salvador e participei do... Fiz um vídeo lá que foi na... Acho que era a final do Nordeste. Era isso. Seja comediante na final do Nordeste. E aí foi transmitido ao vivo pela UOL. E tu me mandou uma mensagem no Twitter dizendo assim Cara, gostei muito do seu texto. Quando estiver em São Paulo, me avise. E aí quando eu vim pra São Paulo a primeira vez, eu te avisei e tu me colocou pra fazer lá no seleção. E eu bloqueei. Eu te avisei. Não, e é muito curioso porque o Rodrigo, cara, o Rodrigo é resiliente. Eu preciso falar disso. Por que a gente começou junto? Porque você começa a fazer stand-up meio na primeira galera ali. Não na primeira, mas na segunda, digamos ali. Sim, na segunda. 2008, 2009? Foi, a primeira vez que eu fiz acho que foi em 2009. Então, por isso que eu falo, a gente começou junto, mas você não tava no eixo. Não, e eu fui morar um ano fora também. Você foi pra Portugal. Fiz uma gestação e morei um ano em Portugal. E quando eu voltei, já tava acontecendo. E eu demorei muito tempo pra... Pra acontecer. Pra vir pra cá. Muito. Não, e pra acontecer porque... Sim, sim. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma brincadeira lá no Minhoca, que era o Fracachou, que tava no meio da pandemia. Fracachou, claro. É, Fracachou. Obrigado, Marcão. Tava no meio da pandemia e a gente tava brincando, assim, do tipo, da gente contar os maiores fracassos de cada comediante. Eu contei os meus fracassos. Que tava com o piano. O piano. E tinha que subir e ficar contando os nossos fracassos. E aí tu tava contando, assim, do tipo... Eu acho que fui eu ou o Nil. Alguém que te perguntou alguma coisa do tipo assim. Caralho, o cara do Culpa do Cabral. Todo mundo tá bombando. E na hora que você ia começar a bombar... Puta, a pandemia ferrou você. Deu a pandemia. Foi a... Essa época foi uma chateação da minha vida. Porque eu tava com mais... Não, tipo, é... A pandemia, obviamente, foi um caos no mundo horrível. Pessoas morreram. Mas nós somos os protagonistas da nossa vida, velho. Então, no meio do caos ali, do momento, eu tava, tipo, num egoísmo. Eu dizia, caralho, velho. Essa porra dessa pandemia podia ter acontecido em qualquer outro momento, velho. Na hora que minha carreira começa a dar certo, vem a porra da pandemia. Eu, como hétero branco, eu falo isso. Porra, só agora que tá dando merda pra gente. Caralho. Porra, durante toda a sociedade. Na minha gestão, eu não posso ter privilégio, caralho. Na minha geração, velho. Porra, velho. Caralho, cadê meu bife? Cara, a gente, todo mundo perdeu dois anos, né? Todo mundo envelheceu dois anos dentro de casa, né? Mas a questão é, a pandemia, ela terminou sendo boa pra mim no sentido de vídeo, né? Eu, dentro de casa, comecei a fazer uns compilados, fazer umas coisas, fiz um podcast que nem influenciou tanto, mas eu não sei o que aconteceu, as pessoas começaram a assistir mais meus vídeos. Sim. As pessoas começaram a assistir meus vídeos. Tipo, o meu canal, ele quase triplicou os acessos durante a pandemia. Você acha que o seu público, ele tem muito do Recifense, do Nordeste, ou você fala que ele é geral? Como é que você analisa? Porque você é um cara... Cara, eu acho que é bem geral. Eu acho que é bem geral. Eu pensava que, no início, que eu ia ser mais um comediante que talvez ficasse mais nichado, que eu ser um comediante local, mais do Recife. Eu já tava tranquilo com isso, que eu tava, tipo, viajando ali pelo Nordeste, ganhando meu dinheiro. Mas eu acho que os materiais que eu faço, os textos que eu faço, eles não têm uma característica específica regional, a ponto de, talvez, gritar um bairrismo e favorecer com que a região goste mais. Porém, por eu ser nordestino, o meu sotaque e ser pernambucano e falar sempre das histórias da minha terra, cria uma ideia. Mas eu não acho que tem uma... Mas eu não te vejo falando tanto sobre Recife. Eu te vejo você falando sobre você. Eu falo muito sobre... Mas eu tenho alguns textos que eu falo sobre Recife, algumas coisas que eu já fiz sobre Recife, principalmente numa culpa do Cabral, né? Principalmente numa culpa do Cabral, viralizou muitas coisas, tipo Cordel sobre Recife, Recife, não sei o quê. Porque o Cabral, no início, ele era muito essa ideia de... As diferenças regionais. Porque ele veio do Culpa de Colômbia. Da Culpa de Colômbia, que eram países diferentes que falavam espanhol. Falavam espanhol. Da América Latina. Vai ter um argentino, um chileno, um boliviano. Isso. E aí, depois, eles decidiram fazer com o Brasil, que era tamanho continental, um de cada região. Aí não teve do Norte, a gente nunca entendeu. Mas aí rolou isso. Faz aquela coisa do Comédio Centro que eles odeiam. Imagina, o cara começa a falar um bagulho que não tem nada. Dá uma puta. Mentira, tô no Comédio Centro, hein? Duque ri, hein? Vem aí. E aí, hoje em dia, já perdeu meio que essa proposta. Mas naquela época, acho que é, as quatro, cinco primeiras sem pródios, eu escrevia muita coisa do Recife. E no meu texto, eu também cito, né? Você sabia que eu fui chamado pra fazer o Culpa do Cabral? Cara, muita gente foi chamada. Muita gente foi chamada. Mas quem ia ser você era o Nil? Na primeira... Na primeira ideia, era o Murilo Gann. Era o Murilo Gann? O Murilo Gann, ele me chamou pra ser roteirista dele no Culpa do Cabral. Ah, é? É, eu ia ser roteirista. Eu tava em negociação com o Comédio Centro. Eu ia ser o roteirista do Murilo Gann, que ele iria apresentar o Culpa do Cabral. Ah, ele ia ser apresentador? Ia ser o apresentador. E aí, me chamaram depois pra fazer... Eu acho que o Murilo não topou. Não, eu acho que é alguma coisa com a ver com o Multishow. Não deixava. Porque ele tava fazendo aquele... Um programa que era... Que era um... Ele ia... Eu não lembro quem era. É porque eu ia fazer... Me chamaram pra fazer. Eu e o Nil, a gente tava no Multishow com um programa da Renatino. Da Renatino, que era o cenário que girava. Exato. Aquele programa maravilhoso. Que virou Lady Night. É... Que virou Lady Night com um quadro de... E aí, a gente ia fazer. E aí, que bom que eu não fui. Porque o programa durou mais do que um ano. Então, a minha não ida... Caralho, a gente acabou de gravar a 13ª temporada, velho. Pois é. Com certeza, se tivesse ido, não ia ter durado... Caralho, passaram Friends, velho. Passaram Friends. 13 temporadas, irmão. Só falta a parte de cada um ganhar um milhão por episódio. Mas o resto a gente tá conseguindo. O resto a gente tá conseguindo. E eu queria falar de Recife, cara. Assim, o primeiro achismo que tem sobre Recife é a coisa do tubarão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeira coisa que... É a coisa do tubarão. Não, a coisa do tubarão é... Pô, todo lugar... Assim, eu vou explicar uma parada. Toda cidade que a gente vai... Toda cidade... Primeira coisa. É muito bom isso, cara. Porque toda cidade que a gente vai, a gente chega nos lugares pra perguntar. Tipo, o que que tem aqui e tal, não sei o que, não sei o que. E aí, o cara, ele geralmente, ele dá uma visão da cidade que não é a visão que você tem da cidade. Sim. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que vêm pra São Paulo tem uma visão que São Paulo é violento. Eu não acho São Paulo violento. Eu não falo de São Paulo ser violento. Mas quem vem de fora fala, não, porque São Paulo é violento. Porque eu vejo o Datena. E o Datena passa no Brasil inteiro. Minha mãe achava... Então, três da tarde, às cinco da tarde, o pessoal fala, é horário do crime de São Paulo. Minha mãe fala isso pra mim. Rodrigo, cuidado de sair de casa. Cuidado de sair de casa. Você vai pra tal lugar. É. Você mora perto desse lugar. Exatamente. Minha mãe, minha mãe, deu enchente no Datena, ela tá cheio aí. Eu falo, não, nada a ver. O que chega pra gente longe pra caralho. Um pedágio, mãe. A chuva tem que passar por um pedágio pra chegar aqui. É. Então, o que chega pra gente de Recife, primeiro achismos, é aquela coisa. O tubarão que come gente... Cara, o tubarão, ele fica numa parte específica, onde... O tubarão, o tubarão. Ele fica lá. O tubarão, o cara, o tubarão de boa, ele tá... O tubarão é o seguinte, galera. Ele nunca teve certeza. Eu acho que é um só. Ele tem 42 anos. Ele fica ali. Ele fica ali. O tubarão de boa. O tubarão de boa. É, ele não aguenta mais o turismo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Tem algumas explicações. Isso é muito bom. O tubarão é tipo o leão do zoológico. Ele fica ali, galera, fazendo porta. Ele não tem a pulseira pra passar pra outra área. Hã? Ele não tem a pulseira pra passar pra outra área. Ele não tem a pulseira. Ele não tem pulseira. O pessoal fez o porto de swap. E esse porto parece que aterrou. A terra não é muita parte. E aí aterrou meio que a via, a rota que os tubarões têm. E aí quando o tubarão vai agora, tem um morro na frente. Aí ele tem que desviar do morro. Quando ele desvia do morro, ele passa exatamente na praia de boa viagem ali naquela parte. Então ele só tá... Ele tá no cooper. E aí de repente eles barram em alguém. E o tubarão é o tubarão tigre, que é um tubarão que gosta de água quentinha. Que nem lá do mamô. É a mesma espécie. Esse tubarão é o satanás. São duas espécies imundas. O cara é tubarão e tigre. Cara, primeira parte. É foda. É, muito foda. Não tem como tu escapar. E o que eu acho importante é a responsabilidade da prefeitura é fazer... Porra, tem um tubarão tigre que anda por aqui. Vamos aterrar aqui. Que ele vai dar uma volta por aqui. Porque eles não sabiam. Ah, não sabiam. É, eu acho que não. Não sei se eles fizeram esse estudo pra ter essa ideia. Eles até dizem que não tem culpa nisso. Mas vários biólogos falam que é exatamente isso. E aí passa... O que acontece é assim. O tubarão passa lá e ele bate na pessoa. E aí o tubarão quer saber o que é, tá ligado? E ele não pode perguntar. Ele tá embaixo d'água. Vamos mudar pra falar. Não tem braço. Então ele morde e verifica que não gosta. Então não é uma coisa assim com surfistas. Ele odeia o surf e ele morde. Ele não gosta de carne humana. Isso pra mim é a parte mais chata da história. É você ser atacado por um tubarão. É saber que ele não vai te comer. Ele joga fora. É. É tu ver o teu braço... Ele tratando o teu braço como quiabo. Ele pegou e... E joga fora. Mas isso é recente, pô? 50 anos pra cá. Então, é. Não, isso é... Fernando, é bem prontor do Recife. Quanto tempo isso aconteceu? A Suave. Eu falei que você ia participar. Eu sou produtora no biólogo. Mas você morava no Recife, cara. Aí você viu o Suave. Tem o quê? Uns 20 anos que aconteceu? Não rolou, tipo, na década de 90. Mas tem uns 20 anos que isso vem acontecendo. É, uns 20 anos que aconteceu. Que começou... O Porto Suave... Entendi. Não tem cara de 50 anos sem braço. Não, não. É a geração millennial. Não, aí foi queda de moto. Aí foi queda de moto. É, não, não. Que foi outro problema. Aterraram outra coisa. Não, então. Os tubarões aí estão... Aconteceu recente agora. Tipo, teve dois ataques em menos de 24 horas. Então não é o mesmo tubarão. Não. Chegamos à conclusão. Não, vocês são proativos, porra. A segunda pessoa que foi atacada é muito burra, né, bicho? Porra, pois acabou de ter um ataque. Caralho. Não, mas eu falo... A cidade falando sobre... Não, eu discordo de você. É a pessoa que tá pensando. Isso acabou de acontecer, não vai mudar. É, lógico. Mas o sangue tava na água ainda, Maurício. Ah, mas eu discordo de você. O melhor momento pra ir no cinema é depois que teve um assassinato. É verdade. Puta, teve um assassinato no cinema. Eu vou agora. Mas no tubarão é diferente. Se tá tendo um tubarão comendo gente e água no mar, aí tu pula e fala... Ih, ele já tá cheio. Mas quanto tempo foi? Essa pergunta é muito importante. É umas nove horas depois, eu acho. Porra, dá. Dá nove horas, é uma... Maurício. Nove horas, ele já foi pra... Nove horas, esse tubarão já tá em outro lugar, velho. Ele não tá ali rodando. Cadê? Eu não sei se foi às nove horas. Cadê? Cadê os caras? É racismo. Eu não tenho a menor ideia quanta de horas. Eu sei que foi no... Ah, tá. Você falou nove horas. Não sei. Porque isso é importante, cara. Eu disse, ele quer continuar o raciocínio, eu vou dar um número. Tá, porque faz sentido. Se o cara pulou, ih, teve um tubarão ali, nove minutos, voo de novo, esse cara é burro. Em Noronha, em Noronha, eu... Até no especial Netflix, inclusive assisto o meu especial com Netflix na minha viagem pra Noronha. Em Noronha, você vê os tubarões lá e a galera pula no meio dos tubarões. Ah, mas também paga diário. E aí, eu não tenho coragem. É, mas é um tubarão chique, né? É, mas... Não é um tubarão fugitivo que o tubo à viagem. Mas não é o tubarão... Não é o tubarão tigre. Eu acho que lá é o lixo. Eu não tenho certeza. Lá o pessoal paga rego pros tubarões. Por isso que não dá nada. Cara, o tubarão lá, ele é mais de boa. E é os baby shark também, né? Tipo, os que chegam no... São os baby shark. Afinal, Fernando de Noronha é uma ilha de Pernambuco. De Pernambuco. Muita gente acha que é de Rio Grande do Norte. Porque é mais perto. E como é que funciona isso daí, no sentido de... Cara, tinha até um cara lá do Natal, que ele tava concorrendo ao seu prefeito. E ele prometia que se ele ganhasse, ele ia fazer uma ponte de Natal até Noronha. Ah, vai se cara. Foi. E aí ele falou que se virasse governador, ele ia fazer de Noronha pra Angola. Peraí, 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 peraí. Isso é mentira. Eu juro, tem, tem. Ele prometeu, cara. Como é que faz uma ponte de Noronha pra Angola? Cara, imagina... Que ponte é essa? Imagina se tu entra e não tem retorno. Tá confusão numa ponte de Natal. Meu irmão, é muito chão, né, velho? É 4 mil quilômetros. Não, espero que tenha carro. Não, é pra andar. É a baleia passando por cima da ponte. É muito longe. Mas tem uma rixa, vocês, como... Eu sei que tem uma rixa Recife e Olinda, que são, digamos, cidades do lado, né? Praticamente, quase que um bairro, um do outro. Cidades da cidade vizinha. Grande Recife. É, Grande Recife. Mas, assim, existe uma coisa do... Eu tenho um achismo que a galera de Pernambuco tem uma coisa meio intelectual, assim. Tem uma coisa quase como a cultura do Recife briga um pouco com a cultura da Bahia em seu, tipo... É, a gente é pica. É isso. É isso. O Recife se acha. É, a gente tem essa soberba nordestina que a gente fala que nós somos os melhores. É, a gente tem isso. Então, isso é xismo. A gente tem o que é... A gente tem a maior avenida em linha reta, tá ligado? A gente tem, eu acho que um... Ah, é baseado em conquistas da cidade ou baseado em quê? Não, a base... A gente tem muito o... Um bairrismo, principalmente dos artistas. Vocês são tijucanos, assim, né? Porque o tijucano... Tijuc é engraçado isso, né? É um bairro que tem um bairro... É, exato. É um bairro que é muito forte. Realmente é um bairrismo. Surgiu o bairrismo daí. Não tem, não tem o Vila Madalainense. É só na Tijuca. Mas o Recife tem muito isso. A gente fala, não, a gente tem Chico, porra. O Recife tem... Chico Sainz. Chico Sainz. É, mas um cara que tem Chico Buarque, ele ganha? Qual o Chico que ganha? O Sainz. Chico Bento. Sainz. Chico Sainz jamais cobraria... Chico Anísio. Dois mil reais numa mesa. E o Chico Anísio? É o quê? Chico Anísio. Você faz hoje o que você faz com o Chico Anísio também. Chico Anísio? Chico Anísio. Ah, tu quer comparar o Chico, é isso? É, lógico. Claro, o Chico Anísio e o Chico Bento. Cara, aí é diferente, né? O Chico Sainz era músico, né? O Chico Anísio era comediante. Então, qual Chico é melhor? Não sei, cara. Eu gosto muito do Chico Sainz. O Chico Anísio não tem nenhuma coisa muito grande, assim. Nunca... Não sou mais do... Não sou muito do mundo de personagem. Entendi. O Chico Sainz... O Chico Sainz. Mas por que o Chico Sainz é considerado um fenômeno pra vocês e pra galera? Quem não conhece muito, assim... A gente tem o seu também. Um. A gente tem a Academia da Berlina também, que é uma banda que eu amo. Tô falando das músicas. A gente tem Kleber Mendonça Filho, né? Que é o... É, o cineasta. O cineasta. A gente tem Kleber Bambam. Que os caras aplaudiram ele em nove minutos em Cannes. Acho que foi isso. Nove minutos. Eu nem sei como a galera consegue aplaudir tanto tempo. E eu não sei quem é que... É meio chato esse chato. Não sei quem é que decide a hora de parar. Tá ligado? Quem é que fala... Eu não sei quem é que começa a cronometração. Caralho. É, deu nove minutos. Imagina, tu entra numa sala, galera, te aplaude por nove minutos. Eu vou embora. Já aplaudi. Mas a gente podia fazer isso, né? Combinar todo mundo. A gente vai no show de alguém e fica aplaudindo. Ventura, dez minutos. Porra, mas é uma merda. O filme passando os caras lá. Aplaudir no show de alguém. No final, Ventura. Não, eu acho que é quando ele chega. Eu acho que é quando acaba o filme. Mas é muito tempo. Não precisa ser nove minutos. Eu acho que a galera inventa. Eu acho que a galera alterna. Eu também acho. Em grupo. Eu também acho. Primeiro esse flanquinho. Exato. A gente vai segurar dois aqui. A gente vai acabando... Na verdade são só pessoas com TDAH. Ah, é pra começar a aplaudir? Aí, caralho, é tipo parabéns. É a galera do... Mas vem cá. O Chico Sais é um cara que ele juntou ritmos e ele criou um movimento em um ritmo novo. Basicamente é isso. Explica. Ele criou o movimento manguetal, o manguebeat. Que o Recife foi construído em cima do... Do manguezais. Do manguezais. E aí ele fez o movimento do... A música do caranguejo, tá ligado? Ele pegou a música do mangue e juntou com... Rock. Com maracatu, rock, blues, frevo. A porra toda, velho. É uma mistura e ele criou esse movimento. E aí tem até hoje na Ação Zumbi e várias bandas hoje da MPB, assim, que são influenciadas pra caralho pelo que o Chico Sais fez, né? Mas o que acontece... O Bahia na System, tá ligado? Mas o que acontece assim? O movimento. O que é esse movimento? O que é esse movimento, assim? O que? Tipo, a galera... É um movimento que já não tem mais essa... Eu não sei exatamente o que não era... Era muito novo, né? Entendi, entendi. Mas ele é um cara... Mas eu imagino que tenha sido como um movimento, tipo, a Jovem Guarda, sabe? Mas o movimento, tipo, os caras ativistas de... De arte. De arte, no Recife, criando um movimento de um ritmo novo e que ficou reconhecido no mundo todo, tá ligado? Os caras iam fazer show na Europa pra mostrar um ritmo novo, que não existia, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, maracatu. Já ouviu o Cordel do Fogo Encantado? Não, eu quero saber o que você tem pra me recomendar. O Cordel do Fogo Encantado é uma banda pernambucana que os caras têm essa influência, acho que é forte do Chico Sais e eles tocam, tipo... Quando acaba o Lisbeth e o Prisioneiro tocam a música do Cordel, o meu show que eu abri antes tinha uma música do Cordel e eles tinham uma música que se chama Chover, que se chama Invocação da Chuva e eles tocam a música e quando eles tocam, chove no show. E é doideiro mesmo. Caralho, o November 8 tentou isso há anos e não conseguiu. Não consegue. Porque não é a Academia da Berlinda, cara. Caralho, novembro, ele fala, mano, vai chover, nada, mano. Não, mas você ir pro Recife Antigo e ver um show do Cordel do Fogo Encantado, que tu já foi no Marco Zero, assim, é muito foda. Você me falou que o recifense, ele tem essa coisa da soberba. Isso é visto por todo mundo lá, assim? Vocês brincam disso? Vocês falam... É, a gente... Qual que é a piada do Recife sobre vocês? Se você pudesse fazer, por exemplo, carioca é o arrogante, né? O carioca é o malandro, quer dizer... Cara, a piada que tá no Recife agora atualmente é de corno, né, Fernando? O pessoal tá falando lá que recifense leva gaia agora. Por quê? Não sei, não sei. Quem tá comendo a mulher do Recifense? Essa moda começou depois que eu vim morar em São Paulo. Eu juro pra tu, quando eu morava lá não tinha isso. Mas tua mulher ficou lá? A minha... Eu acabei, acabei. Pra você dizer isso. Agora a gente tem... Será que é sobre você essa piada? Ih, o Rodrigo foi lá pra fazer show. Todo mundo comendo, só a mina. Cara, então eu não sei qual é a piada, assim, que é do Recifense. Mas o Recifense, a gente tem essa... O Recifense tem essa brincadeira de se achar, dizer que o Recife é mais foda, que tem... Que a gente tem o maior shopping, que o maior São João... Mas é o maior São João? É o maior São João de Caruaru, né? Que é, tipo, próximo do Recife. Eu tô falando mais de Pernambuco. Mas aí vocês tão pegando outra cidade pra... É meio escroto. A gente usa... Praia de Carneiros, que já foi considerada as praias mais bonitas do mundo, tá ligado? É, a gente fala que é do Recife, né? Que é... E é da onde? É de uma praia de Carneiros, fica na... Como é daquela cidade? Que é a mesma de Porto, né? É Ipoju, que é a mesma de Porto. Que é de Pernambuco. É Grande Recife. Ah, vocês são muito miguezeiros. A Grande Recife começa no Recife e tem mim em Cuba. Meu irmão, a Grande Recife... Caralho. A Grande Recife abraça tudo que a gente acha bonito pro Pernambuco. É isso. A Grande Recife. Se está no raio de Pernambuco, a gente acha foda, a gente fala que é nóis. Quando vocês estão na Itália, vocês falam que o Rio de Janeiro é a Grande Recife. É, a gente fala... Recife é conhecido como a... A Veneza... A Veneza... A Veneza brasileira, né? Eu não sei se o pessoal de Veneza tá sabendo. Mas... Mas a gente fala... Por que Veneza está brasileira? Porque chove a laga, a galera fica de barro. Não, caralho. Só chove lá só uma época do ano. Mas sempre que chove, a laga. O pessoal sempre se surpreende. Todo mundo sabe que é em junho. Eu nunca entendi a surpresa, tô ligando. É igual o final de ano em Angra. É igual o final de ano em Angra. Nossa, fiquei numa pousada e ela caiu. Por que será? Se todo ano acontece isso. Isso, eu fiquei em Angra. Porra. Você ficou em Angra? Fiquei numa ladeirona. Bacana. Vamos ler um pouquinho? Tá. Dia primeiro? Mas era a casa do Bruno Luiz que alugou. Eu, Bruno. Ah, que bacana. A gente ficou a minha vida. Várias com mais de antes e eu morrer. Ah, que legal. Que ideia bacana que você fez. É... Vai. Olinda e Recife. A casa era muito boa. Não cai não. Não é possível não. Foi muito cara aquela casa. Não foi fácil. É, dependendo do que você colocou ali, não cai. É. Olinda e Recife. O que é que tem? Tem treta, tem rixa. Qual que é essa coisa do carnaval? Porque, assim, qual é a minha visão? Rio de Janeiro, na minha visão, foi um grande iniciador do carnaval brasileiro. Beleza. Aí, de repente, Salvador falou. Pera aí. Os paulistas tão tristes. A galera foi pra lá. Certo. Aí, de repente, Recife falou. Ei, ei, aqui do lado. E agora São Paulo já tá grande. Então, assim, Recife. O carnaval do Recife é diferente do carnaval de Olinda? Como é que fica essa... É... O carnaval... São dois carnavales diferentes. O carnaval de Olinda é o carnaval das ladeiras. E o carnaval do Recife é mais o carnaval dos blocos de rua, tá ligado? O carnaval de Olinda, as pessoas ficam todas na ladeira. E aí passam orquestra, o pessoal tocando. Passam alguns blocos. Tem monobloco. E aí tem o Homem da Meia-Noite. E tudo isso acontece nas ladeiras de Olinda. Não pode ter mais camarotes. E a parte fora do carnaval... Não pode ter camarote? Não pode ter. Tem as casas de apoio. Porque a ideia do carnaval de Olinda é que o carnaval... Povo. ...seja pra todos. Não importa se tu é milionário. Mas não tem um Luciano Huck da Vila? Porra, vai, põe um camarotinho. Como é que funciona? Não tem. Isso não atrapalha a Juliette ir? Você fica... Se a Juliette quiser ir, ela fica numa casa. Por isso que ela tá em Salvador. Ela fica numa casa e ela consegue ir pra ladeira na hora que ela quiser. E ela fica dentro da casa. Mas não tem aquela estrutura de ter uma banda dentro da casa, tá ligado? Entendi, entendi. Porque não pode ter um som que não seja o som do carnaval. Entendi. O som do carnaval é só o carnaval que tá na ladeira. Tá. E você é um cara do carnaval? Eu amo o carnaval de Olinda, assim. É nos últimos... Mas quando você fala, eu amo o carnaval de Olinda, o cara de Recife de Caputo... Nos últimos 15 anos eu fui 14 vezes. Não, nem um pouco. Não, é uma coisa... Porque o cara que vai pro carnaval de Olinda, ele vai pro carnaval do Recife. São dois horários diferentes. Você vai pra Olinda de manhã, Olinda de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. E aí você volta pra casa, toma banho, se arruma. Quando dá umas 8 horas, tu toca pro Recife Antigo. Ah... E aí no Recife Antigo tem um palco no Marco Zero. E aí rola o seu Valença pra um milhão de pessoas e os blocos passando, tá ligado? Pegação... Ah, não. Pegação é mais em Olinda. À noite é mais o falso puritanismo. Às vezes em Olinda, a menina pegou 35, o cara pegou 52 pessoas, chega no Recife Antigo e fala que ajudou a ficar mais de boa. Ah, entendi, entendi. É tipo, mudou de... Não, mas obviamente que existe pegação forte no Recife Antigo. Mas a putaria grande que é conhecida assim, tipo, micareta de gente, meu Deus do céu, comendo o cu nas ladeiras é Olinda. Tem isso? Cara, acontece. Você já viu gente comendo o cu na ladeira? Não consegui especificar se era o cu. É difícil, porque você tá comendo e a pessoa vai caindo. É, não sei. Acontece de tudo na ladeira. É mesmo? É, na ladeira é. É, o loló passando. Caralho. Histórias de carnaval é maravilhoso. Você falou que passou 14 vezes lá. É, eu acho que dos últimos 15, 14 anos eu devo ter feito 3 vezes. Só não fui pro... O ano passado foi quando eu fui, porque eu tenho um amigo que ele tem uma casa que fica na ladeira de Olinda. E todo ano a gente fica nessa mesma casa, que é a casa da Babilaca. Que os caras do Ibaba Bicha ficam na casa bem perto, a gente se encontra. Sendo que aí eu fico nessa... Obviamente se o Daniel Nascimento. Não, ele... Quem vai mais é o Elidio. O Elidio Wande, o Daniel, ele não vai mais. Lógico, o Daniel nunca... O Daniel no Carnaval, ouvindo Iron Maiden. É, o Elidio e o Andy. O Daniel realmente... Menção rosa pro Andy, que foi de goleiro Cássio, no Carnaval. De Olinda. Encontrou o Messi também lá. Fizeram um bate-papo. O Messi, ele fica na mesma casa que a minha. O Messi gay? Não, ele não é. Quer dizer, ele namorou com a minha. Não sei se agora ele mudou. Não, não. Ah, peraí. Não é aquele Messi. Ah, tá. Porque a gente conheceu o Messi gay que era maravilhoso. Maravilhoso o Messi gay. Maravilhoso o Messi gay. Abraço o Messi gay. Abraço pro Messi gay que tá assistindo a gente. Tá. Me fala coisas de Recife, assim. Que eu queria saber, assim, tipo, expressões. Qual são as coisas... Uma diferença que tem entre Recife e Olinda, que eu sempre notei, é... O Recifense, quando você pergunta onde ele mora, ele fala o bairro dele. O olindense, ele fala só Olinda. Ah, entendi, entendi. Tu mora onde? Eu falo, eu moro na Madalena. Tu mora onde? Olinda. Olinda não tem... As pessoas não especificam muito qual é o teu bairro de Olinda. São Paulo, a gente mente. São Paulo, você fala assim, você mora onde? Você fala, ah, mora ali na... Ali na... Ali na Itaim. Aí você vai ver o Diadema. Mas é o Ali. O Ali, o Ali, o Ali. Não, mas não é que Olinda seja ruim. É só que eles falam só Olinda. Eu não sei por quê. Eu não sei. É porque eu sempre fui do Recife, eu nunca morei em Olinda. Tá, e Olinda é grande? Olinda é bem grande. O cara poderia falar que ele mora num bairro? Poderia, tem vários bairros. Mas ele considera como... Não, as pessoas... Eles quando vão pro Recife, eles falam que moram em Olinda. Tá, como é que é coisa... E o Recifense não, ele nunca fala Recife. Se ele tá em Recife, ele fala o bairro dele. Eu queria saber as coisas... Porque assim, olha só, é muito curioso. Você falou uma parada da arrogância e tal, e Recife, culturalmente, é muito interessante. Até pra comédia. Porque, vamos lá, tem Mourinho Lugan, que foi o cara que eu acho que foi o primeiro dessa leva de... Uma arrogância boa, gente. Arrogância boa. A gente faz brincando. O Recifense, ele é muito gaiato. Então, é tipo, é uma piada que o Recifense faz com... A rixa do Recifense é com Fortaleza e Salvador. Pra dizer que Recife é a mais pica de todos. Então, mas tem uma diferença que eu acho muito curiosa. O cara do Ceará, eu conheço o Nordeste inteiro, porque a gente faz show... É uma disputa de futebol, orla e arte. Basicamente é isso. Mas eu acho que tem no comportamento também. O Cearense, eu acho ele mais sacana. Eu vou dizer o que eu acho. O Cearense é o Matheus Ceará, o Emerson Ceará. Você vê o tipo de humor. Muita gente, inclusive, deve irritar você naquela coisa do tipo... Nordeste é um grande bairro, né? E todo mundo acha que Nordeste é tudo igual. E, obviamente, você tem que conhecer bem que você vai ver que, porra... O Cearense, ele tem uma coisa mais do... É longe pra caralho. É, igual falar que Rio e São Paulo é a mesma coisa. Mas o Cearense, ele tem aquela coisa mais do sacana. Aí dentro, não sei o quê, blá blá blá, butico, é aquele cara mais Matheus Ceará e tal. O cara da Bahia, ele tem uma coisa mais... Cantada, né? É, mas nem na fala. Eu gosto muito do baiano fazendo esse end-up, eu acho muito engraçado. Eu acho muito bom. É muito engraçado. Muito bom. É porque o Cearense já é engraçado desde sempre. Não precisa nem falar que todo o Cearense... Mas o baiano, eu acho que... Mas o baiano, ele tem uma melodia na voz. Mas o baiano, pelo menos o que eu vejo da comédia baiana, é quase como uma coisa meio... O Cearense, ele é sacana. O baiano, ele é quase uma coisa meio ingênua, mas inteligente. Entendeu o que eu quero dizer? E o Recifense, me dá a impressão que é o cara do texto. Vou explicar por quê. Temos o Murilo Ghan, que é um gênio. Que é um cara que agora não tá mais na sociedade. Murilo Ghan agora... Virou... Tá morando em Marte, uma coisa assim. Virou guru. Virou guru, que eu queria ele de novo aqui pra... Ele é maravilhoso. Eu não consegui no aniversário dele agora, mas ele teve muito. Não fui, eu não consegui pra Marte. Tava sem. Tem o Murilo Ghan. Aí tem o Nil Agra, que é outro cara de texto. Tem você, que é um puta cara de texto. Aí tem o Flávio Andrade, que é outro cara de texto. Por que isso? Por que vocês têm esse tipo de... Sei lá, dessa comédia mais textual? Vocês leem livro pra caramba, desde cedo vocês acompanhavam comédia? O que que é? Cara, todo Recifense tem um pezinho assim na arte, desde sempre, né? Todo Recifense toca violão, né? A galera fala isso. Ah, isso é maravilhoso. Todo Recifense sabe tocar violão. Aliás, se dá um violão pro Recifense, ele vai desenrolar alguma coisa. É mesmo? É, eu não sei porquê. Flávio Andrade sabe tocar violão? Murilo Ghan não sabe tocar. Se tem o violão pro Flávio, ele deve saber tocar umas duas, três músicas. Eu não sei porquê. O Recifense, ele sabe tocar violão, cara. O Recifense tem essa coisa. E eu acho que é uma questão mais da escola de comédia que essa geração veio, sabe? Talvez um pouco de influência do próprio Murilo Ghan, que sempre focou muito em texto. Eu sempre gostei de texto porque eu nunca nem imaginei o que ia fazer stand-up. Eu sou do texto porque na minha cabeça eu queria escrever teatro, eu queria escrever cinema, eu queria escrever livro. O stand-up foi uma parada que apareceu na minha vida. Você queria ser roteirista de cinema? Queria ser roteirista de cinema. Você ainda quer ser? Ainda quero ser, ainda vou fazer, ainda vou fazer. Essa é a minha próxima gaveta a ser aberta. Entendi. E lá no Recife, eu queria que você falasse as expressões, coisas que ninguém imagina que vocês falam, mas são curiosas. Como é que vocês chamam? Porque na Bahia é maravilhoso. Como é que o baiano chama futebol? Tem alguma coisa específica de vocês ou esse assunto é uma bosta? A gente fala, tá... Cara, tem algumas. A gente fala... É fi de rapariga, mas que todo mundo entende, né? Tem tabacudo. O que é tabacudo? Tabacudo é besta. Tá, uma pessoa tabacuda. Idiota, depende do tom que você falar. Tem... E tabaca? Tabaca, porque tabaca pra mim é um homem feminino. Não, não tem nada a ver. Tabacudo não vem com tabaca. Ah, é tipo donzelo. É. Não, mas tabaca significa... O que que é donzelo? Donzelo é o cabavirgem. Ah, tá. A gente tem um negócio que chama boyzinho e boyzinha. Que é o quê? Que é... É uma pessoa. Cara, fui numa balada ontem e peguei duas boyzinhas. Entendi, entendi. E aí duas boyzinhas é como... É uma menina. Mesmo sendo boy. Ah... O que é isso? Deveria ser girl. Girlzinha. Mas a gente não, a gente fala boyzinho e boyzinha. Entendi. Você vindo pra São Paulo, como é que foi sua adaptação? O que que você acha de estranho aqui em São Paulo? O que você fala? Eu demorei no stand-up algumas coisas que eu falava e as pessoas não entendiam. Eu comecei a sacar algumas palavras que vocês não pegam, né? Então, no stand-up teve isso. Mas na coisa do... Liso, falar liso, ninguém sabe o que eu falava. Liso? Liso a gente sabe. No Recife... Sem grana? É, no Recife liso é sem grana. Ah. É, mas... Aqui a lisa é mais rápido, né? Tipo, ligeiro, ligado. Mas eu digo assim... Esconregadio. Na questão comportamental mesmo, assim, o que que tu achou aqui de vir pra cá? Como é que é pra você um recife esse vir pra cá que você olha e fala... Porra, o shopping é estranho. Tem alguma coisa que te chamou muita atenção? Cara, o céu, né? O céu de São Paulo me incomoda muito. Me incomoda também. O céu de São Paulo não tem estrela. Não tem porque ter poluição. Ah, isso é verdade. Então, tipo, e eu moro num negócio que eu fico vendo o céu o tempo todo, né? No meu apartamento. Eu adoro ficar ali na varanda e... Não, o céu... Tipo, não tem estrela. Aqui tem duas marias, porra. A outra tá entubada. Você conta seis estrelas no máximo, assim, no céu. Isso foi a primeira coisa que me chocou. Eu fiquei assim... Caralho, não tem estrela nessa porra, nessa cidade. E eu acho que a... A velocidade? A velocidade das coisas, sabe? Eu acho que o... A distância... Porra isso. Fui beber água, caguei. Insider não, molha. Insider não molha, foda-se. Passa o boné aí em cima. Passa o boné aí em cima. Pronto, aí, ó. Acabou, resolveu. Eu acho que a distância do mar, ela mexe muito com a cabeça das pessoas. Ah, tu tinha isso também? Porque eu sou de Florianópolis. Quer dizer, quando eu me perdi, a minha referência é o mar. Ah, o mar tá aqui na minha esquerda, eu tô ligado. Exato. Você no Recife, a todo momento, você tá ligado de onde é que você aponta pra onde é que tá o mar. E o foda de você não saber a Veneza Brasileira, eu esqueci de responder isso. A Veneza Brasileira é porque o Recife, ele tem a ilha do... Várias ilhas do Recife, o Recife Antigo, outro bairro e outro bairro. Então são várias pontes. Sim. Que até os holandeses que fizeram pra você chegar. Aí parece... São várias ilhotazinhas ali. Falando nisso, porque assim, eu estudei, né? Maurício de Nassau foi um dos caras que colonizou ali o Recife. E aí a gente expulsou os holandeses e eles foram pros Estados Unidos e fizeram Nova York. Pois é. O Recife poderia ser Nova York, não foi pro vacilo. Pois é. Tem holandeses ali... A gente é quase Nova York. Mas tem uns holandeses lá andando... Ah, não. Não tem nada. Eu sei ver. Só a maconha que ficou. Deve ter alguém que comeu alguém por lá e tem uma linhagem, mas que eu conheço. Não tem nada da colonização. É o único lugar que a colonização não tá presente. Tem as pontes. Você observa lá uma similaridade assim. Se você passar correndo pelo Recife Antigo e passar correndo em Amistad Redanto, fala... Ah, tem uns canais? De olho fechado, né? Não, não. Tipo, as pontes, os detalhes. Recife Antigo é muito bonito. Você já deu uma olhada no Recife Antigo? Não, nunca fui. Cara, é... Só fechou uma vez no Recife. É a impressão. Tem muitos fredos tombados. E aí tem a bilula de Brenan, né? Que é o presente do artista prático. Ah, Brenan? Brenan é um nome holandês ou não? Não, não tenho a menor ideia. Não tem mais avenida Van der Gart? Não tem. Não tem nada. Cara, o holandês, ele só colonizou e cagou pra... Aí eles foram embora depois. Eles não tiveram vaidade de eu quero uma rua. Babacas. Cara, às vezes deve ter e eu não sei, velho. Eu não tenho esse nível de conhecimento. O cara coloniza... Às vezes tem o Ben com o Van Nisteroy e... Exato. O Ben com o Van Nisteroy, você tá deixando aqui. Babaca. Pra caralho. Tem o Snyder ali. É, é. Todos os nomes holandeses que a gente sabe são jogadores de futebol. É, eu vou ver. É, você tá ligado. O Van Persie, o Van Nisteroy. E o Bergkamp. O Bergkamp cruza, né? O Bergkamp cruza. Passa na ponte Van der Sar. Van der Sar. E aí, meu amigo, vai lá, Frank de Boer e os caralhos. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, você que é um cara lá do Recife. Então você teve uma educação nordestina. Tu vem pra São Paulo. Aí tu tá solteiro. Certo. Aí tu vai chegar na mulher. Tu tem uma coisa que fala assim, caralho, a mulher lá de São Paulo é de outro jeito, no Recife. Cara, a mulher de São Paulo é mais de boa com isso que a de Recife. Como assim? É, a mulher do Recife tem a que a gente chama lá de co-doce. Mais do que São Paulo? Cara, a dificuldade da comunicação. Tem um cara que fez um vídeo engraçado, que era um cara que tava turistando, ele foi pro Recife e falou que foi avisar pra uma menina no Recife que tinha um besouro nela e ele tocou nela assim, eu não quero mais, tá ligado? E ele fez, mas bom, não falei nada. Jura? Não tinha essa visão. Não, mas eu não sei como é que tá, mas tem um pouco dessa lenda de que a mulher que se expõe assim na balada, ela não tá tão a... Ela literalmente foi pra dançar. Em São Paulo eu sempre senti que as meninas sempre foram mais acceptivas a, pelo menos, a um diálogo amistoso. Não, mas peraí, você veio pra cá estourado também. Hum? Você veio pra cá estourado. Nada, cala bem, cara. Não é ofício. Isso tudo é história do cara, irmão. Cara fodidaço, tudo fútil. Não, então, tipo, eu também não vou na balada dar em cima de mulher, também tem esse detalhe. Ah! Eu sou tímido, né? Eu já tive essa minha fase, mas eu sou... O que é você estar vendo em mulher? Eu quero ser... Eu vi. Na verdade eu vi. Eu preciso falar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso não é maravilhoso? Tu tem uma história minha? Claro que eu tenho. Aonde? Você foi no meu programa abrir seu Tinder, irmão. Ah, é verdade. Que coisa maravilhosa. Eu preciso falar disso. Foda-se. Vamos pra esse lado aqui. Eu podia fazer isso de novo, inclusive. Não, eu não vou fazer isso de novo, não. Eu parou com isso. Eu destruí a vida. Deu merda aquilo? Cara, não, apareciam as meninas. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Por quê? O Rodrigo, agora eu vou pra esse caminho. Foda-se o Recife. É isso, galera. Eu não sei se essa entrevista tá boa pra mim. Mais uma vez. Cara, será que eu vou ser cancelado, cara? Não, não. Cara, eu fui no Pânico me xingaram tanto. Ah, relaxa aqui. Eu fui pro Recife. Eu fui entrevistar o Rodrigo lá no meu programa. Não os caras do Pânico. Os caras do Pânico foram ótimos. Mas o público. Ah, mas o público. Mas o público já tá me odiando aqui também. Eles me odeiam no meu próprio canal. Segue, segue. Eu odeio ele. Eu fui fazer uma entrevista com o Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques foi o seguinte. Eu conheci o Rodrigo Marques. Ele era um cara, digamos, avantajado. É um termo bacana. Eu ainda... Tô ficando grande. Você tá na sanfona, né? É, mas eu tô voltando agora. Tô treinando. É, você emagreceu bem. Você teve um momento que você deu uma epifania na tua cabeça. E você falou, acho que eu preciso transar. Cara, mas é porque eu fiquei muito magro. Aí eu comecei a me incomodar. E aí eu disse, vou engordar um pouco. Sendo que aí eu perdi um pouco a mão. E aí agora eu vou voltar. Você já perdeu quantos quilos na fase mais, assim, digamos, radical da tua vida? Eu perdi, acho que foram uns 27, 28 quilos. Em quanto tempo? Acho que seis meses. Seis meses. Correndo todo dia, comendo bem. Fazia escada com Ventura. É. Escada? Escada com Ventura. Parece que é um professor. É o Thiago Ventura. É, a gente subia as escadas. Parece que é um programa. Escada com Ventura. Durante 21 dias, a gente subia as escadas todos os dias. Caralho. E aí foi, eu acho que, o momento que eu mais perdi peso. E aí você emagreceu... Ventura, ele tem, inventou um treino que a pessoa morre, mas funciona. É, tudo bem. E aí você emagreceu, aí o seu pênis apareceu. Não só pra você, pra algumas outras pessoas. Ou você comia um pessoal antes, assim, quando você já tava mais avantajado? Ah, sim, sim. Você tinha? Sim, sim. Você tinha essa habilidade? É, acho que tem gente que gosta de engordir. Tudo bem. Aí você emagreceu... De engordir, eu não gosto de engordir. E aí você ficou... Que a gente gosta dos dois. Tudo bem. Aí você ficou muito famoso, né? Em algum momento você ficou muito conhecido. Não é lugar muito famoso. Não, não, não. É uma palavra muito forte. É, deixar claro. O que avalia a fama da pessoa hoje em dia é pulverização. Conhecidozinho. Conhecidozinho em alguns lugares. Você vai no Detran, talvez ninguém te conheça. É possível. Mas você vai na Vila Madalena, você é um fenômeno. E aí você... Que é bem melhor do que o Detran. É, eu disse, é pra isso que eu tô trabalhando. Por ser solteiro, eu tive a brilhante ideia de dar uma olhada no Tinder do Rodrigo. Porque o cara solteiro, na fama, quero ver como é que vai ser. Estourado. E foi maravilhoso. Foi uma... Inclusive, vai estar na descrição do vídeo. Põe na descrição do vídeo isso daqui. Pra você assistir isso que é maravilhoso. Eu entro no Tinder do Rodrigo... E não é que o Rodrigo... Ele faz um xaveco legal e quando a Molina tá querendo dar pra ele, ele some. Era maravilhoso. Não é assim. É porque o que acontece é o seguinte. Muitos ali eram de quando eu tô numa... Fui pra uma cidade remota, uma cidade pequena, que eu não tinha nada. Aí eu disse que ela tava de bobeira, vou ligar o Tinder aqui pra ver o que acontece. E aí provavelmente a menina me respondeu quando eu já tinha voltado pra São Paulo. Isso é uma merda, né? E aí... E acabou, né? A conversa. A minha é em Campo Mourão. Paraná. Aí eu vou ficar trocando ideia com ela. Durante um ano e meio até eu voltar em Campo Mourão. Rodrigo, a sua defesa é muito boa se fosse isso. É, eu não sei o que você... Porque eu dei uma olhada lá. Pensei, pensei. Foi legal. Uma boa defesa. Você como advogado do Robinho iria bem. Mas... Caralho! Caralho, que comparação com isso. É uma defesa... Não, porque é uma defesa que não tem a ver com o fato. É isso que eu quero dizer. O fato foi... Você ali, no grupo, a menina falava assim... Oi, você... Oi? Nossa, você é o Rodrigo Marques? Sou? Cara, que legal. Posso ir no seu hotel? Aí eu pegava. Teve esse, teve esse. Depois de um ano... É porque já estava acontecendo outra coisa. Ah! Outra foi mais chave. Entendi. E aí eu queria entender. Lá no Recife não é assim. É difícil. A mulherada é difícil. Cara, é... Sempre teve essa... Essa reclamação. Mas como eu disse, já mudou agora. A pessoa já está com uma piada de corno. Então talvez já tenha passado esse momento. Porque eu acho que essa geração... Ah, se tem piada de corno é que a mulher está mais solta. Essa geração agora já está bem mais desconstruída sexualmente, né? Tá. A galera está na putaria mais forte agora. Mas tem essa coisa do... Acho que o beijo já não é mais nada. O beijo já não é mais nada. Até queria falar sobre isso. É. O beijo está... Eu acho que o beijo já não é mais nada. Eu falei, tu era antigamente de... Caralho, fui numa festa e beijei oito meninas. Hoje você é um otário. Caralho, e tu não comeu ninguém? O que tu fez, irmão? É verdade. Caralho, tu foi só para o bonde da monocleose e voltou para casa e se masturbar? É isso. Acho burro. Eu sempre achei isso burro. Eu sempre achei isso burro. Os meus amigos meus peguei 35 mil. Eu falei, mas que merda? Que merda? É, eu prefiro namorar. É, você ainda vai ser casado há 20 anos. Exatamente. Estava transando mais que os caras. É, eu estava transando com a minha mulher. Eu peguei várias. E estou querendo achar que isso daqui é um bom argumento. Mas não. Caralho, mano. É, relaxa. Você é o que você acredita. Caralho. Fechamos o patrocínio. Carrefour agora está com a gente depois dessa. Caralho, você é o que você acredita. Caralho, mano. Essa é a pior dica que eu já ouvi na minha vida. É muito ruim essa dica. Cara, ela não serve para nada. Nada, mas é bonito. Só para apoiar o I10. Exato. Os caras falam um absurdo. Quando eu não tenho tempo a perder quem perde é o relógio. É tipo, caralho. Os caras aplaudem. Mas não tem nada a ver. Mas ele teve loucância em falar isso. Foi foda. Mas ter essa coisa do caba macho, é isso que eu queria entender. Por ser Pernambuco, caba macho, que é um machismo que todo mundo tem sobre lá. Tipo, aqui não vem no meu cu, não. Sabe aquela coisa? Eu tentei fazer um... O Laelha é da Bahia. O Laelha é da Bahia. Eu demorei para entender esse Laelha. O Recifense, não. O Recifense, ele é mais... Mais quieto. Quando você vai indo mais para dentro do... de Pernambuco, que vai pegando mais o caba macho. O caba que fica mais irritado com o caba aqui. O caba mais grosso. O seu lunga. É tipo os troços do Moção. Exatamente. Isso que eu queria saber. Porque assim, o seu lunga é de Pernambuco? Ele é... Não, ele não é de Pernambuco. Eu acho que o... Ele é de Natal. Ele é de Natal. Tudo bem. Mas eu vou te falar por quê. Mas ele já morou no Recife. Quer ver uma aula? Ele já morou no Recife. Uma aula que eu aprendi com o Moção. Conhece o Moção? Conheço. Maravilhoso. O Moção, para mim, é meu ídolo. De verdade. Cara, eu fiquei muito feliz. Ele me deu a buzinha dele de presente. Quando ele foi lá. Eu que pedi para ele lá no teu... Que ele foi lá... Ele foi assistir vocês, né? Vocês fazendo o... O Beta. Foi. Aí depois ele foi no meu show. Depois ele foi lá em casa. Exatamente. O Moção... Vou falar de novo. O Moção é meu ídolo. Ele foi lá de Moção e saiu de lá. Era outra pessoa, cara. É, quando ele não está de Moção é muito estranho. Ele é tímido. Você não consegue nem... Ele é o Rodrigo. Oi, amigo. Tudo bem? Ah, vai. Me chama. Pronto, Moção. Eu aprendi uma parada com Moção que eu queria saber se você me confirmasse. Se pudesse me confirmar. Que é muito maravilhoso. Que ele fala o seguinte. O trote do Moção, ele funciona porque o nordestino em geral, quando você liga para zombar dele, ele não desliga, porque se ele desligar, ele dá a entender que ele perdeu. É. Do interior, né? Que ele quis ser. O Recifense, é isso aí que a gente tem. O Recifense, ele tem a parada de a gente é rápido na resposta. E a gente quer ganhar. A gente é ligeiro, né? Ah. O Recifense, ele é ligeiro. O Recifense, ele é engraçado. Então, por isso que é tão difícil até fazer comédia no Recife. Era no início que o cara falava meu irmão, a gente é muito engraçado aqui porque a gente vai sair de casa para pagar para alguém fazer a gente rir. Você acha que isso é mais difícil fazer comédia no Nordeste? Eu acho. Por causa de... Cara, meus amigos, eles são muito engraçados. assim, eu tenho uns amigos que eles são, tipo, muito engraçados. Você se considera, às vezes, o cara mais sem graça dos seus amigos? Não mais sem graça, mas o mais engraçado eu não sou. Você não é? Não, dos meus amigos não. No palco, eles não conseguem subir. Tudo bem, porque eles não sabem fazer. Porque não é o trabalho deles. Mas na vida, meu irmão, os caras são engraçados demais. O Recife é muito engraçado. Muito, muito. E vem do que isso daí? Tipo, de não aceitar desaforo, já dar uma porrada... Como é que funciona? É do futebol? Qual que é a história? Qual que... Porque assim, o cearense, eu percebo isso também, o cearense, ele é um cara... Ele tem uma resposta rápida para tudo. Sim. Só que ele tudo, ele sacaneia. O Recife seria isso ou ele fica reativo? Cara, eu não tenho a menor ideia. Ok, beleza. Como responder isso? Tudo bem. E carlo antelote? O cara já mudou a decisão. Como eu estava falando, eu acho que é mais uma vibe da proximidade da praia. Para mim, muda as pessoas quando a galera está perto da praia, tá ligado? O Recife tem a personalidade dele porque ele está... Mas ele é um cara confiável? Porque o carioca não é um cara confiável. Ih! Respeito de carioca. O carioca não é um cara confiável. Respeito de carioca. O Recife, ele é... Com certeza, acaba rochelho, porra. Mas não, mas é assim... Ponta firme. Não, mas ele não é confiável no seguinte. O carioca é o seguinte. Você fala assim, vamos amanhã lá em casa. Você não vai. O Recife, ele é muito receptivo. Ele quer te mostrar a cidade. Ele quer te falar o melhor lugar. Ele quer ir no bazinho contigo. O Recife, ele tem... Te dá maconha. É, a gente gosta de tomar cerveja de 600 e comer ostra e camarão, tá ligado? Todo bar que a gente vai, tem camarão. Em qualquer bar que tu vai, tem camarão, óleo e óleo. Um preço acessível, porque tem muito camarão lá. E a gente bebe garrafa de 600. A gente não tem essa onda de cada um com só long neck, tá ligado? A gente gosta de sentar e dividir, tá ligado? E ficar prozeando. Exato. O Recife, ele gosta de, tipo, da... Caranguejo? Da amizade e tal. Tipo, tem dia... Quarta-feira é o dia que a gente vai sair pra comer caranguejo, tá ligado? Que coisa boa. Mas eu vou te falar o bagulho do caranguejo. O caranguejo é uma parada muito complicada. Porque o caranguejo, ele é um passeio. Vamos lá comer caranguejo. É uma terapia o caranguejo. Sim. É um lego da comida. O caranguejo é muito difícil de comer. Eu fico mal com o caranguejo, porque você vai comer... Por exemplo, eu não acho legal você levar uma mulher pra comer caranguejo. Por quê? Porque eu não sei comer caranguejo. Tu chupa o bagulho tudo errado. A mulher olha e fala isso, cara, não vai me chupar. Sabe assim, é uma coisa... Agora, dependendo de como tu chupas o caranguejo. Tá entendendo? Eu não gosto do... Lá tem muito caranguejo, o Guayamu, né? Eu não gosto de escolher. Porque tem essa parada no restaurante, lá no Recife, que você fala, cara, eu quero um Guayamu. Aí o cara fala, então você pode ir lá. Você vai no viveiro atrás do restaurante. E aí os Guayamuns estão lá. E aí você, com o seu dedo da morte, e fala, eu quero aquele Guayamu. E eles estão assim, né? Não, ele sem olhar no teu olho, né? E aí ele vai, o cara pega com a espátula, pega o Guayamun, joga dentro da panela e daqui a 40 minutos o Guayamun chega na tua mesa. Sem vida. Você tem algum critério pra escolha? Do tipo, eu peço pro Gasson escolher. Qual foi o racista? Eu falo, meu irmão, escolha um com uma patola grande. Porque é onde tem mais carne? Exato, é o patolão, que é o que eu como primeiro. As pessoas normalmente deixam por último, mas você tem que comer primeiro, porque por último ela vai estar fria. Então você come a melhor quente. Tá em formação, amigo? Olha, por último, treta de futebol. Como é que é lá? Vocês têm três times principais, que é o Sport, o Santa Cruz e... Chegou agora o Retro, né? E Náutico, né? É Retro, né? Tem 20 anos, tem 10 anos, sei lá, e já chegou na final do Pernambucano. Isso significa que os outros times estão ruins ou o Retro tá bom? Cara, o Santa Cruz e o Náutico, eles tiveram dificuldades administrativas, e os dois times estão passando por bastante perrengue. Principalmente o Santa Cruz. O Santa Cruz, ele tá... Numa Série C, né? É, temos que torcer pra um shake e comprar. E é inacreditável isso, porque é uma torcida gigantesca. E é uma torcida muito fiel, tá ligado? Eu sou bairrista com futebol, eu sou esporte pra caralho, mas se tá jogando o Santa Cruz e um time de fora, assim... É, Santa Cruz e Palmeiras, eu quero que o Santa Cruz ganhe. Você ou os recifenses? Não, os recifenses não. Não. Os recifenses preferem que... Que exploda. Não, porque é que o avião do Santa Cruz caia na ida pro jogo do Palmeiras. É, é... Isso é uma parada, é... Muito forte, muito forte. Sendo que eu sempre tive essa parada de tipo assim, cara, mesmo time que eu não gosto, tá jogando, sei lá, Corinthians e Boca Juniors, porque o Corinthians não é que eu não gosto, mas teve rivalidade com o Sporting... É o Brasil na Copa do... É, São Paulo e Boca Juniors. Cara, eu... Qualquer time Boca Juniors, time brasileiro, eu vou torcer pro time brasileiro, tá lembrando? Sim. Flamengo e Boca Juniors, e Patinga e Boca Juniors, Mas o cara do Recife... Eu nunca vou torcer pro Boca Juniors, tá ligado? Mas... Agora, por exemplo, se tu perguntar pro Recifense, rubro-negro pra caralho, Santa Cruz e Boca Juniors, ele vai dizer com certeza pra tu... Mas é igual no Rio. Mas então, eu vou te falar, se é final da Libertadores, Santa Cruz e Boca Juniors, eu acho que ele vai ter que torcer pro Boca Juniors, porque, velho, se o Santa Cruz ganhar a Libertadores, ia ser um caos na vida. É verdade. É verdade. Mas na semifinal, ainda tô com o Santo. Ah, entendi. Não, pra sofrer, igual o Caranguejo, pra ir até o final. Pô, mas o Santo vai ser campeão na Libertadores, aí me fode. É, fode. Caralho, a gente não vai poder falar mais nada. Entendi, entendi. Nenhum tem Libertadores lá. A diferença do... Mas tem essa parada que é o seguinte, no Recife, todo mundo torce pra um time do Recife, tu olha. Ah, não tem essa do São Paulino? Não, porque existem algumas outras cidades do Brasil, do Norte, do Nordeste, ou até mesmo de interiores, do canto, que o cara fala, torce o Flamengo, 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 porque passava só na TV. Não, lá no Recife, a gente torce só pros times do Recife. E qual é a diferença dos times? Tem uma coisa assim, da elite, do pobre, do rico? O time do Náutico, que é o time que ele fica ali na... O estádio fica na Rua Barbosa, que é uma... Na Rota Silva, né? Na Rota Silva. Na Rota Silva, que é um bairro, fica no bairro bom, no bairro Espinheiro, que é um bairro mais tipo de... Como se fosse de playboys, de patricinhas, é um bairro que as pessoas têm dinheiro, então a torcida do Náutico, ela é claramente mais rica. Patricinha? É, mas a galera que tem mais dinheiro do Recife. Tá. E o esporte é a torcida que tem mais gente, porque tem gente rica e tem gente pobre e tem a galera toda, tá ligado? O esporte, porque foi o time que... Foi campeão brasileiro. Principalmente na última geração, ganhou mais, tá ligado? Tipo, a quantidade de pernambucanos que tem é quase a soma da do Santo e do Náutico junto. E tem uns caras conhecidão, né? Juninho Pernambucano. Isso. E aí tem... Por essa superioridade, e eu sou rubro-negro, a gente... A criança normalmente não escolhe muito de mim. O meu pai era rubro-negro, minha mãe era rubro-negra e eu morava perto da ilha e assistia o jogo direto, né? Então tipo, eu me apaixonei na primeira vez que eu fui. E Santa Cruz é o quê? O Santa Cruz é mais a galera do povão. Ah. Obviamente que tem gente rica também. Então tudo bem, tudo bem. Mas é mais conhecido como a galera do povão. Seria o Corinthians de lá. Ele fica no bairro Arruda, que é um bairro que eu já morei, inclusive, que é um bairro que é tipo... Meio quebrada. O PIB do bairro é menor do que o do Espinheiro, tá ligado? Entendi. É uma quebrada ali. Não, não, não. Não chega a ser quebrada. Mas é um bairro que não é tão nobre como o... O Santa Cruz tem recorde de público todo ano, né, cara? O maior público do Brasil. Eu não sabia que tipo que o Santa Cruz era o mais popular. Na minha cabeça, o popular era o que tinha mais gente, não necessariamente, né? Não, não. Porque o esporte tem mais gente. O esporte tem mais gente que ele abraça mais... E também não só em Recife, né? Tanto é que a torcida do Santa às vezes fala que tem mais torcedor em Recife, do Santa, porque do esporte tem mais torcedores espalhados pelo Brasil, tá ligado? Ah, tá, 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 tá. Mas qual que é a maior rixa? A maior rixa eu acho que é o esporte de Santa. Mais do que esporte de Nautica? Mais do que esporte de Nautica. O Santa não importa se ele estiver na oitava divisão, Mago. E o esporte na primeira. Se jogar os dois é um cacete do caralho. É o clássico das multidões. O goleiro do Santa Cruz ele vira o satanás e pega tudo. É uma doideira, é uma doideira. É um grande evento. É, quando é esporte de Nautica normalmente é mais tenencioso pelo esporte. Pelo menos é a minha lembrança. Não falar isso aqui vai ter gente me xingando. Não, não, mas é essa ideia. É astismo. Exatamente. Nesse programa é isso pra você não se... Eu não tenho certeza de nada, cara. É. Eu jogo FIFA e nem tenho esporte no FIFA. Você joga com Tottenham, né? Eu jogo com... Eu sou um camaleão, né? Mas eu... Sim. Mas eu queria saber assim, tipo tem uma coisa... Tem mais títulos, assim? Qual que é? O esporte tem mais títulos em tudo. Em tudo? Em tudo, trancando. E a questão... Só tem mais títulos, mais dinheiro. O estádio do esporte é menor do que o do Arruda. Aham. O do Arruda é maior. Aí o esporte tem ele do Retiro. E agora fizeram... Tem um estádio lá que é o da Copa do Mundo. Ah, sem ser. É, fizeram o estádio numa cidade afastada que o pessoal achou que a cidade ia bombar em volta. Não bombou. Eu tenho uma pergunta muito polêmica pra você. E aí? Lá no Rio de Janeiro. Limite do Morro. O esporte... Ele foi campeão brasileiro em 87? Irmão, não há dúvida, né? Se a taça tá lá no Recife... Mas a galera vai falar que é o módulo amarelo. Ah, mas não importa... O STF já decidiu? O STF, o Xandão já falou? Ó, o STF e a CBF falaram que era do esporte. Eu não tava nem vivo. Não é uma discussão minha. Eu não sei nem por que perguntam isso na minha. Mas sempre que o funcionador do Flamengo vem falar... Você sabe que foi o esporte... Foi o Flamengo. Eu falo, irmão, a taça tá lá no Recife. A estrela tá no uniforme do meu time. O teu time não tem autorização pra colocar em canto nenhum, tá ligado? Então você tá falando pro Brasil inteiro que o Flamengo não ganhou aquele título de 87? Eu falei que eu não estava presente e que o esporte é campeão. Rodrigo Marques de Zico nem era tão craque. Então o Zico não era tão craque. Irmão, magrão pegaria um pênalti dele. Agora temos um problema. Cara, o Zico, ele foi na Copa do Cabral. Foi não, né? Fez por vídeo. Um querido. Nem sabia que ele conhecia a gente. Mas de fato, realmente, é um título muito antigo. Eu não sei por que o Flamengo se importa tanto. O Flamengo tem uns 18 títulos. O esporte seria o único. Deixa pra gente, porra! Exatamente. Caralho! A CBF disse, o STF disse, os caras não quiseram jogar. O STF é muito bom. O STF mesmo disse. O STF se mete. O STF. No STF? Essa história é verdade. Você tá fazendo uma piada. Isso é maravilhoso. O Xandão. Peraí, o Monarque. Vamos ver aqui. O esporte. Temos uma pauta aqui. 87. Vamos resolver essa viação? Bom, e pra finalizar? E aí os caras do esporte no dia que o STF saíram, eles saíram no carro de bombeiro. Todos os jogadores que ainda estão vivos no esporte deram uma volta com a cidade. Maravilhoso. Aconteceu. Ah, tá, ia ser maravilhoso isso. Isso ia ser maravilhoso. Não aconteceu. Ah, caralho. Os caras finalmente, finalmente. Faz essa merda aí. Faz isso, promove isso. Eu não sei se os caras estão vivos. Cara, isso é... Não, mas faz. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer, mano. Você é o torcedor símbolo do time. Você tem que fazer, caralho. Vai cruzando o vigor. Imagina, os caras estão... É tipo um VAR de 30 anos, os caras esperando. Os caras fizeram assim, 87, os caras 20 anos. Agora sim! Os caras comemoram. Porra, bom pra cara. Mas seria demais. Bom, eu sinto muito a saudade do... Tinha que falar alguma coisa? Não, não. Fala aí. Eu sinto muito a saudade do Recife, cara. Do que você mais sente falta? Porra, eu sinto muito a falta do Recife tudo, velho. De saber os locais. Obviamente, o que eu mais sinto saudade são das pessoas. Mas eu queria, tipo, o acesso, a velocidade, a água quente, a comida, as pessoas, o jeito. Eu aprendi a gostar muito de São Paulo, sabe? Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto também. Acho que eu vou viver aqui por muito tempo, mas... Cada vez mais eu sinto falta de ver o mar, cara. Eu não sei, acho que é algo da gente, cara, do Recife. Você morava na frente do mar, assim, perto? Eu, quando eu nasci, eu morava perto do mar, mas eu sempre tava um jeito de ir pra praia. Fim de semana é um passeio de vocês? A gente vai muito na praia. A gente vai muito na praia. A gente gazei aula pra ir na praia, tá ligado? Tipo, se você for na praia quarta-feira... Vocês falam gazei aula? Não, mata a aula. Mata a aula. Se você for na praia, Recife, quarta-feira, 9 horas da manhã, você vai ver uma porrada de jovens de calça jeans. Ah, isso é bom. Que são pessoas que saíram da aula e estão lá tomando uma cerveja escondida, um caldinho, comendo oito, tudo de uniforme do colégio. No Recife a gente fala farda, tá tudo de uniforme do colégio. Que louco. E eu já fui um desse. Que louco. Você é comediante ou não à toa? Era, a gente sai, pegava o ônibus, vai todo mundo pra praia, quando tá na hora dos pais da gente voltar, os caras voltam tudo pra praia. Maravilhoso, maravilhoso. Fala que você tem uma pergunta. Eu queria saber, primeiro, como que é quebrado em Recife, se tem, se... E outro que o Recife fica mais perto da Europa, né? E eu já ouviu várias pessoas falando sobre as plantas, essas coisas ilegais lá, que é high level, tipo assim, que é negócio de qualidade. Você sabe dessas coisas? Eu comecei a ser maconheiro em São Paulo, né? Então, eu não tenho muito... Tanto é que as minhas expressões de maconha são de São Paulo, porque eu demorei pra aprender as expressões de maconha no Recife. Você foi fumar maconha o quê? Com 30 anos? Foi fumar maconha com, acho que, um... 28 anos. E nunca mais parou? Irmão... Depois que eu descobri que era bom, né? Mas eu, antes de começar a fumar maconha, eu li um bocado sobre, né? E o que que você leu? Esqueci, né? Eu fumei o livro. Não, 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 eu fui ver o quanto era prejudicial pra minha cabeça, né? Pra minha mente, porque eu trabalho com isso. Eu disse, eu não posso... Bugar. Perder a única coisa que eu tenho. Eu sou ruim em tanta coisa. Afinalmente, achei uma boa, tá ligado? Eu tenho isso também, cara. Eu tenho o meu medo de fumar maconha, que eu falo assim, caralho, eu vou... Na Califórnia... Eu não vi esse medo, não. Eu tenho medo, gente. Não, mas ele não era maconha. Ele não era maconha. Eu preciso falar. A minha história da maconha é maravilhosa, da jujuba. Que a Manu, nossa amiga Manu Maciel, me deu uma jujuba. Eu não sabia. Eu preciso falar um negócio. Na sua frente. Drogas não podem não ter aparência de drogas. É prejudicial. Você não concorda? Não tem pra quê, né? Não pode ser a jujuba. Jujuba é um negócio que eu... Puta, botei na lancheira do Gabriel, gente, a maconha. Não pode ser isso. Droga tem que ter, porra, uma seringa, um feto. Tem que ser um bagulho meio, sei lá, tenebroso. Não pode ser uma parada... Oi, eu sou um ursinho que vai te dar um AVC em cinco minutos. E aí a Manu me deu a porra de uma jujuba. A gente tava indo pro Animal Kingdom. Lá em Orlando. Aí eu comi. E eu comi inteira. Você comiu inteira. E ficou loucasso. Maluco. E foi muito louco porque... Eu tava no Animal Kingdom e eu tava na dúvida se aquilo era a jujuba ou o Animal Kingdom. Porque tem um esquilo andando de skate. É maconha ou é o parque? É maconha ou é Disney? É maconha ou é Disney? E eu fiquei maluco. E eu me pintei de panda nessa porra. Porque ela quis pintar. E eu comecei a achar que eu era um panda andando no parque. E eu falei, cara, será que a gente precisa desse nível? Ela arrumou aquela canetinha pra mim de THC. E a gente foi naquele parque lá que é o Six Flags, né? Que é só montanha russa. E aí eu usei. Cara, a canetinha é uma maconha muito agressiva. Olha, muito forte. Muito forte. E aí era engraçado que eu tava na montanha russa. Todo mundo gritando. E eu assim, ó. Sozinho. Exato. Na foto, tá todo mundo desesperado e eu tô. Exatamente. Completamente chapado. Aí eu tava chapado. Eu falei pra Manu, eu falei, Manu, não precisamos na montanha russa. A montanha russa é pra quem não tá chapado. Eu já tô vivendo na montanha russa. Eu tava no nível que eu não levava susto. Não, e eu tava de panda. Pintado. Não tava com filho. Tava eu e a Manu. Então as pessoas acharam que eu era deficiente. Por que você achou de panda? Porque eu tava chapado. Então as pessoas achavam que eu tava... Eu fico chapado no nível de panda. Eu pintei de panda. Aí eu tava babando de panda. As pessoas acharam que eu era um deficiente. E aí todo mundo ficava... Oi, amigão. Mas tu vai saber o que é isso aí. Isso aí é o cara que nunca fuma. Não. E aí chega em Los Angeles e toma a pôr da baga. Mas eu não fumei. Lá a galera comeu a jujubinha. Lá a galera leva sério. E eu tava andando meio... Mas em São Paulo tem uma discussão maior com macronha. Em São Paulo a galera fuma no meio da rua. Aqui, foda-se. Aqui é liberado. É, lá no Recife. Lá no Recife quando eu cheguei lá e fui acender um beck na frente do bar. A galera fez isso. Caramba, tu é doido aí. Eu disse, oxe. Lá tem um pé um pouco atrás ainda com macronha. Mas você acha disso? Eu acho que depende de onde você tá aqui, né? Na Faria Lima ninguém assina de um baseado. Opa! É? Tem? Tá faltando andar bem. Na Faria Lima o cara vai no banheiro dar o teco. Então. É, mas tem maconha pra caralho também lá. Cara, uma coisa que eu sinto muito a falta do Recife é... O Brasil do Recife é muito mais legal do que os Brasil de São Paulo. Opa, polêmica. Porque o Brasil de São Paulo... Obviamente que aqui a quantidade de bares que tem é infinita. Mas eu acho que os bares aqui são específicos. E, por exemplo, o Charme da Paulista, que é um bar que a gente vai... Gosto. Lá, tem o quê? Tem a cerveja. Mas o petisco é picanha com pão. É verdade. Filé com pão. Tô contigo. E... Asinha com pão. Acabou. Normalmente é isso. Ou calabrensa com pão. No Recife, tu vai e tem macaxeira, escondidinha de charque, ostra, camarão, carne de sol... É que não sei se você sabe, o mar não tá bom. Tem guiamum, caranguejo, lagosta, cuscuz, carne de sol com nata. É, é que o mar não tá muito perto. Filé, meu irmão, eu tô falando carnes aqui, você tá ouvindo não? Falei bovinas. Os caras saem na mão. Entendi, falta um petisco. Você pega um cardápio de um bar do Recife, é quatro páginas. O cardápio do bar de São Paulo é um panfleto. Mas vai no Paris 6. Dá pra disputar com o Carioca. Vai no Paris 6. Isso também é legal. Mas o Paris 6 não é um bar, caralho. Tô zoando, caralho. Tô zoando, caralho. Pô, tomou cerveja e comi um brulho de lucro. Exato, pô. Não dá pra comer um brulho de lucro, caralho. Isso aí não tem como comparar, tá ligado? Em São Paulo. Em São Paulo você quer, tipo, a quantidade de restaurantes pica que tem aqui. Mas eu acho que São Paulo, ele não gosta de você ficar muito tempo no bar, porque você precisa trabalhar. Você tem que... É meio rápido, assim. Toma uma cerveja. São Paulo é um rebial, toma tom long neck. Onde é que a galera... Tanto é que onde é que a galera em São Paulo vai beber quando a galera quer sentir o clima de barzinho, parecido com o do Recife, eles vão beber numa padaria. Exatamente. A galera bebe na padaria, aí é na padaria que vem a cerveja de 600. Exatamente. E tem uma gama maior de petiscos, ou às vezes até o cara faz aquela desconstrução lá dos pratos que é do dia, sei lá. Sim, que dá uma coisa errada e é desconstruído. Isso, aí o pessoal vai em cima disso. Mas a ideia de petisco, cara, meu sonho é abrir um bar aqui em São Paulo com os petiscos. Faz isso, Maurício, fez, deu bom pra caralho, pô. Abri com ele, Maurício. É, vou, vou abrir bar. Mais um amigo que eu vou perder. Tu perdeu um amigo ontem, né? Nossa, eu odeio os caras hoje. Sério? Ah, os caras me fuderam. Os caras foram fudendo. Daquele que era bem bonitinho, tipo. Pô, o bar era do caralho. O bar era do caralho. O que aconteceu? Puta, sério? Ah, cara, caralho. Então não conta, deixa eu falar. Depois tu me conta. Só pra dizer, eu não faço... Sabe o bar que eu abri? Eu não faço parte daquele bar. Se você tá indo lá, você não tá indo por mim. Eu não incentivo ninguém a ir lá. Pronto. Pronto, a gente incentiva no mundo. Não vou falar o nome pra não prejudicar os caras, mas eu não faço parte do bar. Vai no bico do corvo. Vai no bico, vai no outro. Vai no do lado, porque aquele bar ali eu não gosto das pessoas que tão lá mais, não. Pronto. E... São Paulo tem isso de... Às vezes você conhece uma pessoa de São Paulo, a pessoa fala assim, eu quero te levar no lugar. E aí a pessoa te leva no lugar que é impressionante. E esse lugar, ele não tá simplesmente no Google, no tipo de advisor pra tu achar. É uma portinha. É, a galera fala assim, meu irmão, eu queria te levar pra comer uma costela e tomar um chope. Aí o cara entra e sobe, de repente tá numa varanda linda. A gente fala, cara, que lugar é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas isso é paulistano querendo brincar de pobre. A gente gosta disso. O paulistano, ele tem uma coisa assim, meu, tem um lugar muito top, que, meu, é sem luz, tem um jegue que anda. Tem lugares muito, muito massa. Mas é escondido. Cara, eu fui num lugar que eu não tinha a menor ideia nem que existia. A gente passou a ser do exclusivo. Com os barbichos que eles foram, que terminou de gravar um programa, que eles tem um... Era um lugar cheio de bares, tipo uma rua fechada cheia de bares que eu não tenho a menor ideia. Lago do Batata, talvez? Pode ser isso aí. É, pode ser. É porque aqui... Bares lindos assim que eu nem conhecia. É que aqui em São Paulo tem uma coisa que o resto do Brasil não tem. Aqui tá o resto do Brasil. Ou seja, aqui é um lugar que se você andar... Eu sou do Rio, você é de Recife, o Marcau é de Floripa, o Índia é do Rio de Janeiro. Você é de onde? De Atibaia. De Atibaia. Você vai ver pouco cara de São Paulo. Fazer show lá amanhã. Então, por isso que ele tá aqui. Então, assim, você vai descobrir pouca gente de São Paulo aqui. Sim. Então tem muito Brasil. Então você vai ter um restaurante que é um cuiabano e um jamaicano que abriram. E aí os caras, por isso que tem todas as opções. Exato. Por isso que aqui é muito completo. Aqui é uma Londres no Brasil. É. É uma doideira. E aí, pra finalizar, qual que é o limite do humor? Quer que eu responda mesmo? Se quiser eu posso responder. Cara, pra mim não tem, né? É muito bom isso daí. Os caras estavam enrolando pra falar de Recife, só pra falar. E o caso lá do Léo Lins? O que que você acha? Eu falo isso no meu show, no Paz de Davi, dessa pergunta de qual o limite do humor. Eu faço piada com isso, de que realmente eu acho que não tem limite. É lógico que não tem limite. E a comparação, uma das analogias que eu faço é... A base do teatro é o drama e a comédia. São as duas máscaras do teatro. Uma tá chorando e a outra tá rindo. É o dia e a noite, o bem e o mal, o yang, o ing, o deus e o diabo. E ninguém nunca perguntou por aí qual o limite do drama. Não há limite pra te fazer chorar. Não há limite pra te fazer... Te deixar triste. Mas essa é a minha teoria, sabia? O pessoal faz mais lei eu, né? É que eu acho que é... Isso aí é muito mais agressivo que qualquer coisa. A culpa é das estrelas, porra. Como é que tu é adolescente com câncer? Eles morrem no minuto 30. Não, não dá. Parece um filme Big Brother, todo elenco sendo eliminado. A comédia, ela tem um problema. Pra pessoas que não estão na vibe da comédia. Você tem um prazer. As pessoas acham que a risada, ela é só de prazer. E a risada não é prazer. A risada, às vezes, é alívio. E as pessoas, elas olham pra risada e falam assim... Caralho, tá tendo um mó treto e o cara tá se divertindo. Agora, se ele tá chorando, aí ele tá na merda. Tá tudo bem. Ele não pode estar se divertindo. Foi o que eu tentei falar pra alguns comediantes agora. Dizendo... Ó, você tá confundindo comédia com ONG, cara. Comédia nunca foi ONG, cara. Comédia não é do bem. Vamos fazer comédia para salvar o mundo? Não, nenhum comediante pensa isso, não. A comédia é o dedo sendo cutucado, caralho. É mostrando os cargos da sociedade, cara. A comédia é a crítica. A comédia, ela tá em cima. Exato. A comédia não tem nada a ver com isso. Mas você não acha que a arrogância do comediante é achar assim... Olha, eu sou tão foda que eu vou salvar as pessoas. Isso é. Com o meu discurso. Com a minha arte. Ah, eu vou fazer uma comédia do bem. Vou fazer uma comédia onde as pessoas vão sorrir, vão sair se abraçando. Não, isso aí não é comédia, não, caralho. Isso aí é casamento, às vezes. É, que porra de comédia é essa que tu vai e todo mundo sai... Nossa, gente, só falou coisas do bem. A piada é... E o arco-íris, hein, que eu cheguei lá no final e não tinha ouro. É isso, que porra de comédia é essa, cara. É, a galera não tá entendendo. Resumiu muito bem uma pergunta que eu e o Danilo, a gente ficou 36 minutos falando sobre o assunto. Mas foi boa a resposta. É, porque também vocês já estão mais velhos, ele tá ainda com a cabeça, né, boa. Não, mas eu gosto. Porque assim, a galera fica nessa porra do limite do humor, limite do humor. Não tem. Tem o limite do comediante. Quem tem limite é a plateia. Também acha. E o comediante? Não, quando eu tô na plateia, eu tenho limite. Eu posso ouvir uma parada que tu fala e eu não gosto, que me dê uma lembrança, uma tristeza. E as pessoas, elas... Mas esse é o meu limite, porra. Se a gente estiver aqui no limite de todo mundo, a gente não consegue fazer nenhuma piada, cara. E as pessoas são meio ignorantes em achar assim, ué, mas você gostou daquela piada e não gostou dela. Pô, eu posso não gostar de várias coisas. Exatamente. Mas eu não vou proibir você de fazer. Podia ter um aplicativo, né, todo mundo preencher e botar, meu limite é esse. Meu limite é esse. Aí os shows viram com... Tipo, ó, esse limite é 10. Aí vai só a pessoa com limite 10. Meu irmão, não há mais limite. Eu fiz um... Eu postei um Reels num trecho do meu show que aconteceu. Eu tava conversando com alguém da plateia e a mulher era madrinha. E aí ela falou que madrinha era a segunda mãe e eu fiz piada sobre madrinha, né? Falei, não é segunda mãe, mas duvido tu conseguir... Parir. Não, conseguir. Se você precisar de uma medula, tu vai ajudar? Quero ver tu autorizar no voo da Gol. Tipo isso. E aí veio madrinhas reclamarem. Aí fodeu, porra. Deixa eu te contar uma. Cara, tu tá reclamando. Porra, associação de madrinhas reclamando. Aí não tem como fazer uma piada, cara. Se uma madrinha olha e fala... A madrinha escreveu pra mim assim, ó. Não é porque você não teve uma madrinha decente que não existam madrinhas boas. Cara, a minha vontade de verdade era... Eu não... É de parar, cara. Na hora dessa eu falava, meu irmão, vamos bloquear tudo. Eu vou te contar uma. E vamos todo mundo pra praia. Eu fiz uma piada. Eu fiz uma piada. Uma vez com um meteorologista. Eu fui no Ticaracatica. E eu falei, cara, eu não confio muito no trabalho de meteorologista porque ele fala... É muito fácil o trabalho dele porque ele fala assim, ah, probabilidade de chuva. Bom, não tem certeza, cara. O cara não tem certeza. É meio migué. Você não pode chegar. Um médico. Eu acho que pode ser câncer. Mas pode ser um encravado. Eu fiz uma coisa dessa assim. Sim. Boba, sem graça. Aí no dia seguinte, todos os meteorologistas, todos os 13, se juntaram. Ah, essa merda, filha da puta, tal, 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 tal. Eu falei, caralho, mano. Os caras estão se reunindo pra odiar. Até tem uma piada que... Aconteceu de fato. Isso é doideira, né? Um cara me mandou uma DM. Até aconteceu no show. O cara me mandou uma DM e falou, você é a pior coisa que já aconteceu na internet e tal. Aí eu brincando com ele, eu falei assim, você conhece o Felipe Neto? Fizer uma coisa dessa assim. Aí ele falou assim, eu nunca imaginei que você pudesse me responder. Eu falei, viu como eu tava certo? Você é péssima em previsão. E aí... Eu postei isso e joguei. E aí, cara, aí você vai descobrindo que as pessoas, elas têm, na verdade, vozes sobre a... Como é que eu posso dizer? Mas esses meteorologistas, eles nunca foram no show. E não vão. Essa é a parada. A galera que vai pro show é a galera que gosta de comédia e entende de comédia. O povo da internet... Mas uma vez que esse cara é uma vertical do tipo, eu sou de um lugar onde no grupo dos meteorologistas eu tô salvando a pele de todo mundo. Eu vou ser um cara muito importante nesse momento. Ele vira um líder. E aí ele quer ter o pertencimento. E quando ele quer ter pertencimento, vai cair na coisa do tipo, as madrinhas do Brasil no grupo Madrinhas Brasil, falou... Você viu que absurdo isso? E aí o que ela faz? Ela faz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ela mostra a piada que vai magoar todas elas, pra elas ficarem magoadas, pra elas consentirem com elas, pra ela reclamar. É a síndrome do herói, né? Se eu te mostro um problema, eu sou mais importante do que você. Eu te mostrei um problema aqui, porque a gente vai lutar junto. Exato. Tipo, caralho. A menina nem sabia que tinha esse problema. Nem sabia que tinha esse problema. Ela nem me consome, pô. Tu cortou um trecho meu e tá divulgando, pô. Você... No Twitter tá gente disso. E aquele cara lá, o... Aquele filho da puta lá. Eu não esqueci o nome dele. Eu tenho uma raiva desse maluco. Eu queria dar uma voadora nele. É, que passou a faixa... Tava junto do Lula. Esqueci o nome dele. Eu não vou falar o nome dele. Não, você não vai nem querer me processar de novo. É um maluco que ele luta em prol do PCD. Ah, sim. Aí ele é PCD. E aí ele fez um react de um vídeo meu. Aí meu vídeo bombou, tá ligado? Ele falando mal do meu vídeo. E meu vídeo... Porque o vídeo era engraçado. Sim, sim, sim. E ele falando mal. E o povo... Eu tô achando bom, tá ligado? Mas nem só sobre um vídeo ser engraçado. Se você odeia tanto algo e você compartilha, você vai chegar a ser algo em pessoas que vão adorar. Você tá... Você vai fazer um react, pô. Tu tá chamando atenção por uma coisa que tu não gosta. Cara, o que eu não gosto, eu simplesmente... Põe o dedo pra cima, pô. Gente, estou muito ofendido com isso. Agora vocês têm que ficar ofendidos também. E aí a galera... O problema também é que muita gente tem a interpretação de texto falha, né? A pessoa que, tipo, ela não... Acho que elas forçam. É, elas não conseguem separar. Tipo, o filme quando avisa é baseado em fatos reais, sabe? A galera acha que a comédia é baseada em fatos reais porque o cara conta... Os trechos da vida. É, às vezes o cara fala... Pô, eu fui no Réveillon. Aí o cara conta sobre o Réveillon. A galera fala... Ih, ele tá falando a verdade. Então, mas isso aí é uma parada brasileira. A gente foi criado com novela. A nossa narrativa principal é a novela. Porque a novela é de verdade, né? Porra. Então, e a gente acredita nisso. Aí quando vai o Rodrigo Marques falando do nome dele, das coisas que ele fez... E aí eu cito... Pensa aquilo. Cito Niwagra, Bruna Luizzi, Silvio Ventura. Isso já criou todo o ambiente. Caralho, ele tá falando a verdade. Não tem como ser mentira. E você fala... Bruna Luizzi foi, deu uma facada no jacaré. A galera vai dizer... Caralho, no outro dia... Isso. Rodrigo Marques disse... Abre aço. Bruna Luizzi deu uma facada no jacaré. Caralho. Uma pergunta na época do negócio do Will Smith. Que eu tava tentando achar umas piadas sobre aquilo. Que eu nem postei esse dia. Mas uma menina falou que ela era a favor da agressão. E aí eu fiquei falando... Mas aí eu falei pro marido dela... Você sabe que você tá uma frase de apanhada. E aí ela ficou com raiva de mim. Porque eu tava fazendo piada com ela. E aí eu falei assim... Moça, você tem que entender que você tá errada, moça. Você tá a favor da agressão. Ela fez... Mas essa é a minha opinião. E você tem que respeitar a minha opinião. Eu disse... Moça, eu não respeito a opinião merda, moça. Hitler tinha uma opinião. Tu acha que eu respeitava a opinião dele? Eu respeitaria a opinião dele? E aí essa mulher levantou e fez assim... Eu vou embora porque você me chamou de Hitler. E aí a plateia começou a rir. Olha... Tá entendendo? Você acha que ela não forçou isso? Eu não sei, mas ela saiu puta, cara. Eu acho que isso daí é o famoso... Eu não vou dar o braço a torcer que eu falei uma merda. Isso daí... Isso aqui é assim, ó. Maurício, você bateu em mim. Tá ligado? É isso. Foi tipo isso. Mas acontece isso. Você nunca brigou com a sua namorada? Que você vai brigar com a sua namorada e ela vai esperar... Você tá certíssimo. Você tá certo... Porra, ela confundiu o horário que você falou. E ela vai perceber alguma brecha na sua comunicação pra ela. Falar, tá vendo o que você faz? Você sempre grita comigo. Aí ela vai dar a volta... Mãe... A pessoa falar que eu chamo ela de Hitler é muito longe, tá ligado? É, mas acontece isso no Twitter o tempo todo. As pessoas, elas não querem dar o braço a torcer no sentido de... Talvez eu tenha errado. Elas querem... A galera, quando eu postei uma piada que foi eu conversando com um cara, com uma mulher na plateia, que era a favor da agressão do Will Smith... Cara, a quantidade de comentários que tem foi meio que tipo 50-50, cara. No meu Instagram e no meu YouTube. O meu foi 80% a favor do... De pessoas dizendo assim, não, velho. Tudo tem limite e tem que subir no palco e bater mesmo. E se você fizer isso com a minha mulher, vai ser bem pior pra você. É, aconteceu isso comigo. E aí eu fiquei assim, caralho. Muita gente é a favor da agressão. Muita gente realmente não tem a menor ideia do que a gente tá fazendo. E aí quando aconteceu a parada do Léo Lynch, foi quando eu descobri que alguns comediantes também não sabiam o que era comédia. Porque pra alguns comediantes, eles acham que a comédia é a realidade. E eles acham que é uma coisa assim, ah, os comediantes de direito... Não, não, não. Você não é de direita. Eu não sou... A galera vai achar que eu sou de direita, mas assim... Não é sobre ideologia política. A comédia não tem nada a ver com direita ou esquerda. A comédia tem a ver com ser engraçado ou não, pô. E a comédia tem a ver com um lugar de liberdade... Sim. Naquele ambiente. Que eu sempre falo isso, né? Eu acho engraçada a piada de falar assim, puta que pariu, Rodrigo... Sei lá, vou falar a piada que eu fiz quando eu tava com o Danilo aqui. Cara, eu acho muito engraçado, cara. O meu filho tá super elétrico. Daí eu sei porque eu dei cocaína pra ele. Tu vai rir porque você fala, caralho, tem uma distorção cômica. Agora, não significa que eu acho engraçado uma criança cheirar cocaína no Datena. As pessoas, quando elas não sabem separar isso, é porque fudeu. Mas é isso que as pessoas pensam. É esse que é o grande problema. É, é isso que as pessoas... Por exemplo, a piada do Léo Lins, que ele tem que é... Eu gosto das minhas mulheres como meu uísque, com 12 anos. É. O Léo nem bebe uísque. É. Tá ligado? Aí, a pessoa que escuta aquilo e vê, tipo, que eu, sei lá, 70% dos comediantes brasileiros foram contra o Léo Lins ter o seu especial retirado. Teve gente que foi contra e nem assistiu o especial do Léo Lins. E aí, as pessoas que estão militando contra isso, tá dizendo que todos os temas que foram abordados pelo Léo Lins, tu é pró. Então, se você foi a favor... Ai, caralho. Se você é contra a censura do Ministério Público, você automaticamente é nazista, pedófilo, racista, hidrocefalista, nem deve existir. Você é... É todos os temas que ele falou, você é um grande ativista. Vamos comer crianças, porra. Só que é uma grande hipocrisia, porque você vai ver a piada desses mesmos coleguinhas e você vai ver coisas ali que... Porque é distorção cômica, porra. É tudo distorção, caralho. No momento em que você fala a verdade no seu show e você quer que tudo que você fale seja dito como verdade, esse é o problema. Porque ele quer que o outro seja verdade também. Porque senão na cabeça dele vai anular o que ele tá falando. Mas eu não acho que esses caras falam de verdade. Não, cara, ninguém fala, meu irmão. O objetivo é sorrir. O objetivo não é ser verdadeiro, velho. Nunca foi, porra. Eu tenho um show meu, um texto meu que eu saio voando, caralho. Mas você não saiu voando. Caralho, vou contar, né? Porque eu não quero achar a gás surpresa. Bom, vambora? Vamos nessa, gente? Depois dessa daí que o Rodrigo falou que voou, não dá, né? É o padre do balão. É, o Rodrigo falou que voou. O ventrilo é o que ele tem que avisar no início do show. Gente, é... É um boneco. É um boneco, tá, gente? É, o chargista tem que avisar, ó, esse nariz grande não é o dele. Tem um cara que é o... Como é o nome dele? É o Nairon, que faz um personagem que é o... Cara, como é... Esqueci o nome do personagem do Nairon. Não, porra. Calma. É que eu quero contar isso que ele fala. Turma da Mônica. Não, não. É um cara muito famoso lá em Pernambuco que faz o... O Nairona. Os elezinhos. Os elezinhos. Ah, os elezinhos. Os elezinhos. Os elezinhos, ele tem... Os elezinhos, ele tem uma estrutura pra contar textos que é maravilhosa, porque ele, assim, facilita o entendimento de pessoas que não conseguem ter a compreensão direta do que é uma arte do stand-up. Uma ironia. Não, o que é que ele faz? Ele é o Nairon. O ator Nairon. O ator Nairon interpreta um personagem que se chama Zelezinho, que é um matuto do nordestino, do interior do Pernambuco da Paraíba. Esse é o Nairon, o Zelezinho. O Zelezinho, ele tá andando na rua e encontra um amigo, que é o Cisso. E o Cisso conta as piadas pra Zelezinho. E todas as piadas que o Cisso conta, que são, tipo, pesadas, ácidas, o Zelezinho, ele reclama com o Cisso. Ah, mas eu faço isso no Twitter. E é isso, pra mim, é maravilhoso, que, tipo, ele defende... Você nunca viu meu Twitter? Quando eu tenho uma piada escrota, eu faço assim, que absurdo inadmissível. RT, arroba Victor Sarro, e eu ponho a piada. Como se fosse o Sarro que tá falando. Absurdo que o Sarro falou no podcast. Absurdo que o Sarro falou no podcast. O Sarro é o Cisso. É, o Sarro é meu Cisso. O Sarro é o Cisso. Eu jogo na boca do Sarro. Esse cara faz isso há 25 anos. É, mas é gênio. Esse maluco... Não, 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 mas é... É gênio, gênio. Só tem que esse maluco, ele entendeu que se ele falasse como o Nairon, as pessoas não iriam aceitar a piada. E ele começou a fazer como o Zelezinho. Ele notou que se o Zelezinho falasse aquilo, o Zelezinho não ia agradar o público, porque o público ia ficar triste com o Zelezinho de falar daqueles absurdos. E ele criou um outro personagem que conta a história pra Zelezinho e Zelezinho ainda termina como um herói. É mais gênio ainda. Ele vira um herói porque ele... E esse personagem pode ser execrado. É, é tipo o Léo Lins, tem um personagem que é o Léo Lins falando pra outro cara e aí o cara fica assim, carai Léo Lins, como é que tu fala isso? Na verdade, a gente sugeriu isso. A gente sugeriu isso pra ele. A gente sugeriu isso no dia que o Alex Santana veio aqui, que é o ventriloco. Porque se você... O ventriloco, na verdade, ele é só um pau no cu politicamente correto. E o boneco é o filho da puta. Ah, eu acho que eu não sei o que, não sei o que. Que isso? Ou então o Léo Lins poderia fazer o especial dele assim, ele colocava pra... Fazia um filme e nesse filme pessoas marcavam pra ir assistir o especial de comédia. E aí as pessoas diziam, esse especial é um absurdo, a gente vai assistir esse mesmo? E aí filmava eles de trás do sofá vendo o especial do Léo Lins. Num filme. E aí pode, né? Aliás, eu preciso falar. Daqui a pouco não, em breve eu vou lançar o meu especial de comédia, só que não é especial de comédia. Eu fiz o seguinte, é um documentário. Exato, é um documentário. Pra não tirar do ar. Ah, excelente. O meu eu tô pensando em fazer como filme. Eu vou lançar um documentário. Eu vou dizer que o meu vai ser um filme. E é um documentário antropológico. Ele vai tá passando numa TV e aí na hora eu vou dar um zoom pra chegar perto, mas o tempo todo são pessoas assistindo na sala. Então, mas o meu é o seguinte, eu vou lançar em breve o meu documentário sobre antropologia que vai passar. Se vocês rirem, vocês não entenderam. Mas é um documentário. É isso que eu quero lançar em breve aí. A gente pensou... Quando que a gente vai lançar? Acho que mês que vem a gente lança. É, mês que vem tá lançado aqui. O meus achismos... Ele pergunta pra mim, mas ele que decide. Meus achismos, em breve o documentário estará aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Espero que a comédia continue o máximo possível. Saibam que os comediantes não defendem temas. Eles defendem só o direito de fazer comédia. Exatamente. E a gente, por mais que pare... Até fiz um texto esses dias. A gente é mais unido do que as pessoas pensam. E mais do que unido... Ah, não sou, não. Tudo bem. Se você não se considera, talvez é porque você seja um pau no cu. Porque, geralmente, a galera na hora H, a gente tem o maior orgulho do que tá acontecendo na comédia. Eu fiz um texto, acho que você viu o texto, até eu te citei. Que eu falei... Que eu falei, caralho, o Rafinha tá agora explodindo nos Estados Unidos. O Danilo tá em primeiro na TV. Aí eu botei assim, o você tá bombando, a Bruna tá bombando, o Ventura tá bombando, o Quatro Amigos tá bombando. E só falam quando a gente faz uma merda. Só isso. E ninguém fala do bagulho que tá acontecendo na cena, porque a gente é independente. Ninguém fala sobre a galera aí em Belo Horizonte e, no final de semana, levar 3 mil pessoas pro teatro e 3 mil pessoas saírem reverberando alegria e felicidade numa porra de uma cidade. É, de um alívio. De um alívio. E aí, depois, vai o Quatro Amigos, vai pra 9 mil. E depois, vai o Maurício, vai pra mais 3 mil. Vai uma porra de gente. Todo mundo ficando mais feliz, levando alegria, contando as histórias, mudando o clima. E, no final, vai o intenção, enche a porra do estádio e deixa todo mundo que inveja. Não, não. Pior que não. Pior que isso não tem, cara. Isso é uma parada que, posso falar, é uma parada que é muito louca, né? Embora a gente seja indivíduo, a gente torce muito pelo outro, assim, cara. Porra, você precisa... Quanto mais um comédiano de chinapé consegue atrair público novo, mais ele vai trazer mais alguém que vai ganhar. É muito bom pra mim o Rodrigo bombar. É muito bom pra mim o Rodrigo bombar, porque... Inclusive, todo domingo, no Frecaneca, vem me assistir. Tô em temporada lá. É, e tem uma coisa que, assim, é muito bom o Rodrigo bombar, porque quando o Rodrigo... A gente sabe que isso é cíclico. Amanhã, o Rodrigo vai diminuir ou vai aumentar. E depois ele vai aumentar de novo, depois ele vai diminuir. Depois eu tenho filho e tal. Depois de hoje eu tô preocupado. O quê? Essa entrevista aqui foi tranquila. Ah, isso vai te dar muito... Será que vai subir ou vai descer? Eu acho que essa vai subir. Mas na parte do Léo Lins, a gente vai pegar o corte e vai te fuder. Não, a gente pode tirar aquela parte do Léo Lins, então... Tá com medo? Eu já fui muito cancelado, cara. Muita gente me cansa... Eu fui cancelado pelos dois lados, né? O que não faz nem sentido, né? Como é que tu cancelado ambidextralmente, tá ligado? Como é que a esquerda e a direita te odeia aumente? Não é esquerda e direita, senhor. Ah, então alguma coisa de certa você tá fazendo. É uma coisa de certa você tá fazendo. Gente, tá aqui na descrição, caso você não conheça o Rodrigo Marques, eu acho muito difícil, mas tá aqui as redes sociais do Rodrigo. E sigam ele, vão nas páginas dele, sei lá, comentam o que você quiser. E, mais importante que tudo, vão às peças de stand-up. E a gente faz um trabalho... De verdade, a gente se preocupa pra caralho pra fazer isso acontecer. Tudo que tá na internet, no stand-up, é infinitamente pior do que ao vivo. Ao vivo não tem nada a comparar. Se você nunca foi num show de stand-up ao vivo, você não tem ideia de como é que é... Para de fazer isso. Tô na hora. Galera, corta que eu tô molhando tudo. Tô na hora. Tô na hora.